Fala galera do YouTube, sabe quando você come um negócio assim e você não consegue falar depois, porque você sente que ainda, você já engoliu, mas meio que você não terminou de engolir, tudo, eu tô assim, tava até meio difícil de falar um pouco, imagina, sai cuspindo um pedaço de pão. Então, galera, boa tarde, hoje aí sem muita parcimônia, sem muito quais, vamos assistir um vídeo que eu estava ansiosíssimo para ver, do nosso gigante Tiago Sentinelli, gosto muito, que é Danilo Gentili, o maior hipócrita da internet. Bom, e aqui eu já vou fazer um aviso, se você é fã do Danilo Gentili, se respeite um pouco também, né, não vai assistir um vídeo em que as pessoas vão falar mal do Danilo Gentili, então talvez esse não seja o vídeo para você, né, quem sabe você não vai assistir um Mount Gameplays agora, a gente deve estar jogando alguma coisa legal lá para você assistir, né, mas se você quer vir nessa jornada com a gente, que provavelmente vai ser muito mal falado do Danilo Gentili, venha conosco, se você não é e quiser comentar para me xingar também, fica à vontade, né, é bom que no final pelo menos tem mais comentário, o vídeo engaja bastante e tal, então muito obrigado também, se quiser comentar aí, baboseiro, é, inclusive deixa eu deixar meu comentário aqui, né, comentário, já deixei meu like, deixei meu comentário. Legal, vambora, hein, gente, vou terminar, tô, ó, tô lanchando, hein, cês me perdoa, tá? Cês me perdoa lanchar? Fala, seus lixos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal mais amado pelos petistas desse Brasil que tão me enchendo o saco a semana inteira por causa do meu último vídeo, uma porrada de gente mandando testão, caguei pra vocês, enfia os comentários. Toma! Caralho! Começou malzinho! Tá de pé, porque temos custos, né, pra pagar tudo que a gente tem aqui, né, funcionário, é estúdio, processo, pau, cara... Esse é aquele cara que vendia algo errado pra idoso? Não, esse aí é o Daniel Penin, né? Caralho, vamos falar sobre isso hoje. E é claro, as roupinhas dos meus gatos também, né, estão inclusos aí na lista de gastos do meu mês, então agradeçam eles, eles são os verdadeiros heróis desse país e desse canal aqui. Nesse momento que esse vídeo está sendo postado, postarei junto também vídeo pra membros. Tá, agenda de show aí, ó, te liga. Tudo bem? São Paulo com o Thiago e Amigas, Barra da Tijuca, Ipanema, São Paulo, Santo Amaro, São Paulo de novo, tô fazendo muito show em São Paulo agora, Braga... São Paulo, Santo Amaro? Mas Santo Amaro é um bairro de São Paulo. Será que tem uma cidade em São Paulo, no estado, que chama Santo Amaro? Margança Paulista, Americana, Sorocaba, São José, Santa Catarina, Criciúma, Brusque, Cidade do Nosso Velho da Havan, São Paulo de novo... Ah, tem! Praia Grande, Pirassununga, Suzano, Blumenau, Joinville, Santos, São Paulo, Anápolis... Não... Não tem padrão nenhum o nome da cidade, tá ligado? A regra que era falar mal de crente o máximo que eu pudesse, e nisso vocês não tendo o que reclamar. A segunda era não falar de comediante aqui, porque tudo que eles querem é palco pra aparecer, ganhar seguidores... Pra Grande, o Litoral Sul é, né? Os caralho, aí eu metaforando, né, pra dizer que eu não estou mentindo. Porra, eu me esforcei demais pra não falar mal de comediante aqui, me esforcei muito, mano. Mão que tô emocionada, cheguei na sua live vendo seus reacts do Santinelli no YouTube há 11 meses atrás, e faz tempo que você não faz react dele... Fazia um tempo mesmo, fazia um tempo mesmo. Rubi, tamo junto, hein? Grande abraço aí pra você. Falar mal sempre, 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 botei uma regra aqui pra não falar mal desses filhos da puta. Pertencem à classe que eu fazia parte. Fazia! Agora que sou apenas... Comediante? Militante, caguei pra comédia, comediante, quero que vocês se fodam. Sou um comediante aposentado, não faço mais essa porra, caguei. Só que como foi muito bem explicado no vídeo que eu fiz sobre stand-up comedy, eu descobri que não tem problema atrapalhar e prejudicar o trabalho de outros comediantes, desde que esses outros comediantes estejam em um lado político oposto ao seu. Nesse caso, aí foda-se, pode invadir show, filmar show sem autorização, copiar piadas de internet, foda-se. Não só isso, hein? Vai aparecer comediantezinho do Quatro Amigos na Jovem Pan pra te defender ainda. Não me cedam mal, por favor. Quando aqueles dois idiotas invadiram o meu show, eles me deram um presente de mão beijada, gigantesco assim, que é a oportunidade agora que eu tenho de não ter o menor cuidado e a menor preocupação de falar mal desses filhos da puta que são os comediantes de stand-up. Eles te deram motivo, eles te deram razão, fala aí. Brasil. Então, mano, de verdade, eu sei que vocês dois não têm carreira, né? Vocês são uns fodidos, tiveram que comprar a fantasia de Collin na Shopee. Horrível fantasia, então assim, muito obrigado. E se eu sou um militante de esquerda assumido, tal falarmos hoje do maior militante da extrema-direita não assumido que existe no Brasil. Eu estou falando dele, Danilo Gentili. Aqui nesse canal chamamos ele carinhosamente de Pica-Sonsa, tá? Verdade. Ele odeia que chamem ele de Pica-Sonsa. Ele saiu, mano, ele ficou puto no Twitter quando começaram a chamar ele disso. Então aqui só vamos nos referir a ele sempre que possível, só com esse nome, Pica-Sonsa. Então, se você puder, vai agora, dá uma palavra. Que o Lance de invadir show... Vocês não lembram, não? A gente até viu isso. Dois outros comediantes, durante um show do Santinelli, entraram pra gravar o show e zoar as meninas que estavam fazendo o show e tal, não sei o que lá. Nesse vídeo, vai lá na última foto do Instagram dele e começa a falar... E aí, Pica-Sonsa, viu o vídeo do Santinelli sobre você? Faz isso. Eu, mano, vai ficar muito puto. Pois bem, vamos lá. O Pica-Sonsa do Gentili é um desses comediantes que adora chamar todo mundo de militante. Qualquer pessoa que defenda minimamente uma causa justa, esse bosta vai falar... Ah lá, militância, é um militante aí. Sendo que ele é a pessoa mais hipócrita da internet, porque ele é o maior militante que o Brasil já teve na comédia. É, ele é um baita militante mesmo. Pra as causas dele, né? Mas ele é. Ele é o cara que colocou o Olavo de Carvalho em rede nacional pra iluminar o país. Coisa que nem o Bolsonaro teve coragem de fazer. Meu Deus! Olavo de Carvalho opina sobre a importância da cultura na política. Mano, quando eu vejo o Olavo de Carvalho nessa cena, assim, numa sala, não consigo deixar de lembrar dele falando dos fetos abortados na Pepsi, mano. Olavo de Carvalho opina sobre a importância da cultura na política. Por que que tu não chama ele de novo agora, esse ano? Tá meio sumido na internet, Danilo. Tá precisando de uma ajuda. Tá hiato, né? Que chama? Televisão e tal. Vai ajudar a imagem dele. Infelizmente, agora o SBT só coloca o Olavo de Carvalho pra participar de pegadinha do Silvio Santos. Eu acho ofensivo, mas o Silvio não se importa. E como eu disse, lembre... Morreu! O velho falando. O Danilo Gentili é o comediante mais militante da história do Brasil. Se você procurar a palavra militante no dicionário, vai aparecer uma foto do Gentili com o Kim e o Mamãe Falei pendurado no saco dele. A foto abaixo é daquela tia do Brasil 247, que fui muito xingado por ter falado dela. Eu nem xinguei ela e fui muito xingado por isso, mas foda-se. Não retiro uma palavra do que eu disse. Eu não entendo como que ele consegue passar essa imagem pros fãs dele de que ele não é militante. Isso eu não entendo. É um nível de manipulação, um nível de hipocrisia que eu nunca vi antes na internet brasileira. É porque pros fãs do cara, militante é só quem milita a favor de causas contrárias às que eles concordam. Se uma pessoa milita a favor de uma causa deles, não é militante, é apenas sensato. Tá ligado uma parada assim? De verdade. Porque assim, vamos lá. Qual é o primeiro critério que precisa ter, ou os critérios que a gente precisa ter pra saber o que é um militante de merda? Que é a pessoa que milita, mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre o assunto. Mas sim, milita porque precisa acenar pra galerinha dele, pro lado político dele. E acontece que o Danilo Gentili, o Pica Sonsa, é a personificação perfeita dessa ideia. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito de debater com você. Olha aí o Taz, né? É. Que também foi apresentador do CQC durante muitos anos. Comediante aí das antigas, né? Falou disso. Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Eu acho que o Marcelo Taz tá falando do Leo Lins, hein? E você? Tô falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. Grande Paulo Freire. Olha que situação, moleque. Precisaram chamar o professor Tibúrcio pra dar aula aqui pro bebezão de Santo André. Brincadeira, hein? Falar sobre o Paulo Freire com o Danilo Gentili deve ser uma experiência parecida com a de conversar qualquer assunto com um cavalo. Parece que ele tá entendendo tudo. Você vira os olhos dele assim, ó, eu acho que ele tá entendendo. Mas aí quando ele relincha, você lembra, ah, não, é só um cavalo, é só um animal de cavalo. Não tem cérebro evoluído o suficiente pra isso. E em 2018 você tweetou uma coisa que até hoje eu não entendi. Porra, só uma coisa... Mano, tem uma vela de sete dias ali. Ah, tá, é na mesa do... Só uma coisa que ele tweetou que te deixou bolada é... Legal você tocar nesse assunto, Marcelo Thaís, porque pra... Ô, pera que passou uma desinha, vamos esperar. Bora, vambora. Só uma coisa, só uma coisa que ele tweetou que te deixou bolada é... Legal você tocar nesse assunto, Marcelo Thaís, porque pra mim o melhor tweet do Pica-Sonsa, feito até hoje por ele, foi esse aqui da eleição do Aécio. Vazaram aqui pra mim que Aécio já ganhou. Fonte quente. É como... A fonte quente provavelmente era o Cariane. Que provavelmente devia ser... O personal do Aécio. Legal. Eu vou ler até pra ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. Dois garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Ah, agora pronto. Meu Deus do céu. Causa mais estragos na escola que o Paulo Freire. Tem noção que tem que eu ver isso, desse merda, do Gentili. Que pertence ao MVL. Um bando de playboy Paulo Cuxa que invadiu a escola e a universidade pra filmar aluno. Mas o problema é o Paulo Freire. Meu amigo, fale o que quiser do Paulo Freire. Mas ele nunca se fantasiou de vagina pra encher o saco de estudante igual os amigos do Gentili costumam fazer. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Sério, ô Marcelo Tais? Sério que tu fez essa pergunta? Tu acha mesmo que uma pessoa que é fã do Olavo de Carvalho conhece o trabalho do Paulo Freire? Ô Marcelo Tais? Que inocência é essa, pô? Quem sou eu pra subestimar o Gentili? Vai que a fonte quente dele também tem informações sobre o Paulo Freire. O Gentili vai responder na moral, será? Eu aposto qualquer coisa que ele não sabe porra nenhuma sobre o Paulo Freire e vai inventar alguma burrice ou alguma mentira pra embasar essa falta de conhecimento dele sobre o Paulo Freire. E eu aposto, porque é isso que qualquer idiota do MVL faz. Essa é a forma de trabalho dele. Inventar burrice ou alguma mentira. Algumas coisas eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Mano, tá bom. Era justamente o que eu esperava dele, pra ser sincero. Que é realmente a verdade, galera. Provavelmente ele não conhece, não sabe o que fez, não sabe quem era. Mas as pessoas que defendem o Paulo Freire são contrárias às coisas que ele defende. Portanto, o Paulo Freire é um merda. E é realmente uma coisa nessa linha. Não falei que ele ia dizer alguma burrice? Não falei, cara? É. Hora de metaforar. Olha a expressão do Marcelo Tais. Presta atenção nesse atar que ele solta. Ah, tá. Esse é o atar que o ser humano solta quando houve alguma burrice muito grande. Ah, tá. Tá ligado aquela burrice que faz você desistir de tentar argumentar com a pessoa. Que você vê assim, mano, essa pessoa tá num nível de burrice que não dá mais. Ah, tá. Desiste. Mano, Danilo Gentili tá mais ou menos a galera... É isso mesmo. Que não gosta de artista pop porque a fanbase é chata. E fala que o artista é ruim. Só que num nível um pouco pior, né? A gente não tá falando de artista pop. A gente tá falando de pessoas que têm uma importância social talvez um pouco maior. Não que artistas pop não tenham, tá, galera? Não me entendam errado. Mas assim, não dá pra comparar a Dua Lipa com o Paulo Freire, né? Porque ela tá sendo burra de tão burra que ela é. E eu adoro a Dua Lipa, tá? Só pra ficar claro aqui. Fui no show dela, inclusive. Eu até posso falar um pouco mais dela se eu quiser. Terra, você sabe que ela não é redonda. Ela é plana, né? Tá ligado, né? Ah, tá. Por que você tá falando, irmão? Nem existe racismo no Brasil. Ah, tá. Eu acredito na inocência do cariano. Ah, tá. Que isso? Olha o nível de argumento desse militante do MBL, maluco. Eu não gosto das pessoas que... Dá sim, Mount. Quantos seguidores do Paulo Freire tem? Um. Eu. Defendem o Paulo Freire. Por isso eu não gosto do Paulo Freire. Você vê que é uma análise profunda pra caralho. Estudada, embasada. De onde eu venho, a gente chama isso de birra. Mas eu entendo, gente. Eu trato Jesus do mesmo jeito. Normalmente eu odeio as pessoas que defendem ele. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele me parece um estelionatário. Ele me parece um estelionatário que eu estou falando. É, de estelionatário que eu estou falando. É, de estelionatário que eu estou falando. O quê? Estelionatário, Danilo entende pra caralho. Círculo de amizade deles que eu digo. Aécio, Cariani, Robinho. Cada amizade do Pica-Sonsa é uma operação da Polícia Federal Nova. Não, e o cara convive com o Roger. Não tem como ele não saber de estelionatário. Ele convive com o Roger, que é um maluco que está por aí. Roger do Otágio, Igor, né? Ele tem dos anos 90, tentando emplacar que ele tem QI alto. Inclusive o Roger, né? Que mais um aí dos que trabalham com o Gentili. Mais um dos ciclos de amizade deles. Que foi um imbecil, filho da puta. Olha a matéria aqui, ó. O Roger simplesmente postou um tweet pedindo pra uma garota que foi estuprada. Uma menina de 11 anos. Nossa, um tweet de 2022, tá, galera? Que fique claro aqui. Pediu pra ela, abre aspas, parar de meter. Menina de 11 anos entra em desespero ao descobrir segunda gravidez. Tia, e agora? Já entenderam o que aconteceu com essa menina pra ela estar grávida pela segunda vez. E aí, em 2022, dois anos atrás, ele responde. Agora vê se para de meter. Ou pelo menos usa camisinha. Vocês entenderam o que aconteceu com a menina pra ela estar grávida aos 11 anos? Duas vezes? Acho que entenderam, né? Esse é o nível. Esse é o nível dos amigos do Gentili. O Paulo Freire, cara... Uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele. Esse mano é o vocalista do Traje a Rigor, né? Conhecido no mundo inteiro, né? Olha, eu não posso falar por aí que eu sou fã do Marcelo Thais, apesar de acompanhar pra caralho ele no CQC ali antes. Mas, pô, admiro demais a paciência desse homem. Legal mesmo. Eu já teria mandado tomar no cura a primeira frase. Legal mesmo. Que todos aqueles anos, trabalhando como Ernesto Varela, realmente ajudaram o Marcelo Thais a lidar com todo tipo de imbecil que aparece na frente dele. Na verdade, eu não gosto porque... Pega as frases que o Paulo Freire fala, parece... Não, não, não. Calma aí. Repete, por favor, esse barulho que ele fez, esse som. Parece... É ópera pros meus ouvidos. Para você que não sabe de biologia, de corpo humano, de anatomia, esse barulhinho aí que ele tá fazendo com a boca é o som de um HD estragando. Tá entrando em pano na cabecinha dele. Nesse momento aqui, a cabeça dele tá todinha, todos os divertidamentos dele estão trabalhando pra criar e inventar alguma burrice pra rebater isso ou alguma mentira. Coisa estilionatária, não faz sentido. Danilo, agora vamos falar na moral mesmo. Vamos esquecer lá de críticos e o nosso ódio mútuo. Você já parou, Pica Sonsa, pra pensar na possibilidade de que você é burro? Assim, sem querer te influenciar em nada, mas as minhas fontes quentes estão sugerindo que talvez você seja só burro mesmo. Eu não acho que seja o caso do Gentili, mas tem aquela parada que quando a pessoa é tão burra ao ponto de que ela não tem nem capacidade de se reconhecer como burra, tá ligado? Porque pra você entender que você é burro, você precisa ser minimamente inteligente pra você ter essa capacidade de reconhecer a sua burrice. Então você tem, no extremo da burrice, as pessoas se achando muito inteligentes porque elas são tão burras que elas não reconhecem a burrice. E aí você tem as pessoas se achando um pouco menos inteligentes conforme elas vão ficando mais inteligentes, porque elas vão tendo um pouco mais de capacidade de reconhecer a própria burrice. E aí conforme as pessoas vão ficando de fato mais inteligentes, elas vão se achando mais inteligentes porque elas reconhecem a inteligência, né? Então tem gente que é tão burra, tão burra, que nem sequer reconhece ser burra, tá ligado? Viu a uva, parece alguém engolando alguém. Falei porra, não falei que era isso que ele ia fazer? A famosa curva da ignorância, isso mesmo. Claro que havia uma mentira, claro. Você não se torna o maior nome do MVL no país se não tivesse a rapidez aqui pra inventar fake news, meu amigo. Mérito do Danilo, o papel que ele desempenha no MVL hoje. Mérito dele. Essa frase, Eva viu a uva, que o Danilo Gentili disse que é do Paulo Freire, pra surpresa de zero pessoas, não é do Paulo Freire. A frase faz parte de uma cartilha de alfabetização. Nossa, assim, a câmera dele tá muito desfocada, galera. Eu vi que vocês falaram aí. É porque a câmera dele tá focada no notebook. Olha como o notebook tá focadinho. E aí o rosto dele tá desfocado. A organização de 1945, cujo autor é o Francisco Viana. Bota na tela aí a cartilha aí, ó. Aí vamos ler aqui, ó. Eva vê a uva, vovô vê o ovo, vovô viu a ave, a ave voa, o Ivo viu a uva. A mentira desses filhos da puta do MVL, assim, vai a níveis tão gigantescos. Por isso que eu falo, nunca acreditem em nada do que eles falam. Nada mesmo. Porque a frase não é do Paulo Freire. E o Paulo Freire era contra pra caralho esse tipo de educação que consiste em codificar e decodificar frases. A crítica desse modelo de aprendiz... E tá certo. Essa porra de decorar é um negócio que ajuda pra passar na prova, mas não te ensina nada. A realizagem aqui do Eva viu a uva é o cerne do trabalho inteiro do Paulo Freire. E aparece esse filho da puta pra dizer que a frase era dele, que o método de educação era dele. Olha que animal, que arrombado. Paulo Freire, pra você que não sabe, vamos dar uma explicaçãozinha aqui pra você não sair repetindo burrice igual o Danilo por aí, tá? Você reita que tá assistindo, que eu sei que você me assiste o vídeo inteiro. Eu sei que você assiste. O Paulo Freire defendia um conteúdo com o contexto sociocultural do aluno, pra que ele conseguisse ter um pensamento crítico em cima do que ele tá aprendendo. E não só aprender coisa decorada igual um robô. Justamente pra quando esse aluno crescer, não virar um adulto burro que dá espaço pra terra planista racista, que acreditava que cigarro não dá câncer e que Pepsi é adocicável com feto abortado. Por isso, o Paulo Freire era contra esse método do Eva viu a uva. Imagina uma sala de aula cheia de alunos em fase de alfabetização. Aí no início da aula o professor chega lá e escreve isso no quadro. Eva viu a uva. Vovô vê o ovo. Aí ele se quer essas frases no quadro e pede pros alunos repetirem. A ideia desse método de alfabetização é que pela repetição do som da letra V, ajude os alunos a associarem o som da palavra V com o símbolo. E apesar do que o Danilo disse, esse método de educação não é do Paulo Freire, porque ele critica esse método de educação. Perfeitamente. Eva viu a uva. Saber ler mecanicamente o que tá escrito ali. Não. Paulo Freire queria que o aluno, o objetivo dele, da educação do jeito que ele pregava, que devia ser feita, era do aluno ler. Eva viu a uva. Além de ler, tem a capacidade de compreender qual a posição que essa Eva ocupa no contexto social dela, quem trabalha pra produzir essas uvas e quem lucra com a porra dessa plantação de uvas. É pra ir além do só ler. E preste atenção aqui, você que não entende por que eles odeiam o Paulo Freire. Eles odeiam o Paulo Freire porque eles querem que a escola seja só um ambiente pra formar mão de obra barata. Eles querem que a escola seja uma fábrica de trabalhadores programados pra serem explorados sem questionar e sem nem perceber que estão sendo explorados. Vamos lá, galera. O medo do capitalismo é o quê? Pessoas com pensamento crítico. Pessoas que têm capacidade de olhar em volta e falar, eu concordo ou eu discordo disso. Por quê? Se você tem pessoas assim, você tem pessoas que se revoltam contra o sistema. E isso não é bom pro capitalismo. Se você tem pessoas que aprendem que A é A, B é B e ponto, por quê? Porque sim, porque sim. Você não vai dar, você não tem o pensamento crítico, você não tem o julgamento individual seu do... Não, mas peraí. Eu acho que A é B e B é A. Isso não existe. Então é aquela pessoa que ela vai seguir o que ela foi instruída a fazer e ela não vai questionar se o que ela tá instruída a fazer é correto ou não. Afinal, ela foi instruída, assim como na escola. Se você é instruído, se você é ensinado que X coisa é X coisa, Y coisa é Y coisa e não pergunta, só aceita, decora que é isso. Você se torna um adulto que o quê? Que tem capacidade de observar em volta e ser contra o que tá acontecendo? Talvez menos do que se você tiver pensamento crítico e for ensinado a, de fato, aprender sobre as coisas. Entender que X coisa é X coisa por um motivo. Que motivo? Esse A. Então eu não sei que X é X. Na verdade, eu sei que X, por conta disso, 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 daquilo, vai ser X. Tá ligado? Enfim, vamos seguir aí. Não é interessante pra eles que escolas formem trabalhadores pensantes, que sejam capazes de entender que estão sendo explorados. Porque aí, o que que acontece? Quando eles entenderem, vão começar a fazer greve, exigir direitos, salários melhores, condições melhores de trabalho. E não existe pesadelo pior pra eles do que isso. Trabalhador pensando. Trabalhador com pensamento crítico. Isso é um terror pra eles. Por isso que existe os Fernando Holliday da vida. Eles querem que você aprenda sobre escravidão. Fernando Holliday ainda é MVL, não? Mas não o suficiente pra entender que os efeitos dela afetam e vão afetar por muito tempo ainda a vida dos negros no Brasil. Eles não querem que você entenda. Eles querem que você decore. Querem que você saia da escola decoradinho assim. A escravidão acabou no dia 13 de maio de 1888. Pra quando alguém chegar pra você e falar sobre racismo estrutural, você... Bolsonarista agora? Misericórdia. ...explicar exatamente o que decorou. Não, mas a escravidão acabou em 1888. Isso aí é mimimi. Eles querem que você aprenda da maneira mais porca possível o que é capitalismo. Mas não o suficiente pra você entender que os problemas que tu tem na vida vêm exatamente da desigualdade social causada pelo capitalismo. Desigualdade social que é necessária pro capitalismo existir. Eles querem que o trabalhador... Vocês entenderam por quê? Acho que sim, né? Por que que é tão necessário pessoas miseráveis pra que o capitalismo continue existindo como uma parada que funciona? Acho que sim. Não, eu dou uma... Passadinha por cima aqui. Tudo certo? De acordo? De acordo. O trabalhador não seja capaz de entender nada desses assuntos. Nada. Eles querem que o trabalhador não entenda nada disso porque, por um acaso, caso ele saia da pobreza e vá pra classe média, ele vá pra lá defendendo os interesses dos ricos de verdade. Dos donos do poder de verdade. Eles querem que você ache que é um capitalista só porque você é dono de uma lojinha de capa de celular, porque esse é o objetivo final deles. Fazer essa educação ser uma merda não é por acaso, é o objetivo deles. Fazer a classe trabalhadora lutar contra si própria. Trabalhadores lutando contra trabalhadores. É isso. Defendendo o capitalismo que eles fazem parte porque eles são capitalistas porque tem uma lojinha, um pet shop. E se por algum motivo esse pobre ficar muito rico, muito... Aceita a explicação? Resumidamente. Se você tem pessoas muito bem instruídas e numa boa situação de vida, você perde o poder sobre essas pessoas. Então, o que é a coisa mais comum hoje? Se você pensar no mercado de trabalho. Pessoas trabalhando em lugares que elas não concordam, que elas não estão felizes e que elas não se sentem bem, porque se não for nesse lugar vai ser onde? Lugar nenhum. Certo? Se você tem pessoas bem instruídas, bem de vida, você não tem mais esse controle sobre as pessoas. As pessoas não têm mais medo de não serem empregadas. As pessoas não vão mais aceitar receber micharia para fazer um zilhão de coisas. Não vão mais aceitar desvio de função. Então, eles precisam que você continue sendo muito fudido e que você seja pobre, porque eles sabem que se você for muito fudido e for pobre, você vai aceitar qualquer coisa que eles falarem para você, por qualquer dinheiro que eles estiverem dispostos a te oferecer e para executar funções que não são suas, porque é isso ou nada. E entre isso ou nada, você prefere isso, né? Se você pegar... Bom, enfim, né? Acho que eu não quero me estender muito mais. Muito rico. Aí, meu amigo. Perfeito. A educação dele... Por isso que existe o 6x1. Porque se não é 6x1, você vai falar o quê? Ai, não. Eu quero 5x2. É 6x1 ou nada. E aí? Pegar ou largar? Aí você prefere trabalhar 6x1 ou prefere ficar em casa sem receber um centavo? E aí as pessoas vão se... Vão se... É... É... Vão se... Vão se permitindo aceitar esse tipo de coisa. Tá ligado? Foi essa. Ensinar a decorar e não a pensar. O Gentili não nasceu em família rica, mas quando ficou rico foi direto pular de lá defender os ricos e poderosos. Não é à toa que ele levou a sério um monarquista. Um velho gaga que sai por aí dizendo que é... Exatamente. Precisa que você passe fome para que eles te deem um pão velho e você achar que é um panetone. Justamente. Se você tiver comida para si, você não vai aceitar pão velho. Você vai pedir mais coisa. Não. Pão velho eu não quero. Pão velho eu tenho em casa. E aí o patrão tem o quê? Um problema que é... Cadê os fudidos para aceitar as merda que eu estou oferecendo? Não tem mais fudido? Não. Cadê a fábrica de fudido, pessoal? Por favor. Estamos precisando de fudido para eu pagar mão de obra barata e que aceita fazer qualquer coisa que eu mandar, né? Qual a sua formação acadêmica? Vagabundo, Rafa Ferreira. Eu não me informei. O que o Danilo se tornou é um exemplo vivo do que o Paulo Freire disse e mostra que ele está certo. Vou ler, hein? Se a educação não for libertadora, o oprimido pode se tornar opressor, pois não se libertou verdadeiramente. Ele apenas replica o sistema de opressão vigente. Olha aí. Olha aí. Fala aí. Uma fura. Uma... Sem que não seja a Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. Olha só aí. Posso pegar agora no Google. Realmente é um nível... Misericórdia, rapaziada. ...que a gente não vê todos os dias. Puta merda, maluco. Posso pegar agora no Google. Parece frase do Sérgio Moro, quando o Pedro Biago juntou para ele qual livro que ele lia. E é por esse nível de constrangimento aqui, Danilo, que eu sei que você me odeia e é recíproco, mas ninguém do MVL, nenhum fã seu, está torcendo tanto para te ver num debate na televisão igual eu. Por favor, vá. O que me preocupa, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro quer confiscar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Não é perigoso alguém que quer reescrever a história de uma hora para outra assim, sem conhecer? Ô, Marcelo Tais, larga de ser inocente, porra. Pelo amor de Deus, eu sou um adulto, porra. Seu amiguinho aí, seu brother, ele é do MVL. Ele é o candidato do MVL. A mesma galera que produziu fake news sobre a Marielle no dia que ela morreu, horas depois. O mote do trabalho dele e dos amiguinhos dele é exatamente esse, reescrever a história de uma hora para outra. Eu acho que sim, e eu acho que tem que analisar, ele realmente é o patrono da... Ele é? Sim, Danilo, ele é o patrono da educação brasileira, queira você ou não, rasga seu cu de ódio aí, mas ele é. Bolsonaro, qualquer idiota, bolsonarista, qualquer imbecil amigo seu que entrar na política pode querer tirar o título dele, mas vai continuar sendo pro resto do mundo. É porque, exatamente, é que não é um título reconhecido só nacionalmente, né? Felizmente, Paulo Freire, a importância de Paulo Freire é reconhecida internacionalmente. Então, foda-se o que bolsonarista quiser rasgar o cu pra ficar bravo. A não ser que você convença o mundo inteiro de que você tá certo e estão todos errados, ele vai continuar sendo uma pessoa muito importante, né? Ele é referência em educação, você goste ou não. Exato. E não vamos deixar o Danilo sem título. Ele fica puto com o Paulo Freire porque ele não tem esse título aí, ele não é patrono de porra nenhuma. Mas este canal aqui, nós vamos dar título, né, pro Gentili. Vai ganhar o título aqui de patrono dos animais de carroça. O Felipe falou um negócio que é bem importante nessa discussão que é. Trabalho tá aí. Não gostou, estuda e conquista o seu. Caso contrário, vai manter essa vida merda. Mas aí, Felipe, qual que é a questão? A questão que a gente tá discutindo aqui é que quem tá em cima não quer que as pessoas de baixo estudem e conquistem o seu. É justamente essa a discussão. Por quê? Se você não estuda e não conquista o seu, você fica à mercê de trabalhar pra alguém. Sacou? Essa é a discussão. Se você não estuda e você não conquista o seu, você tem que aceitar qualquer oportunidade que vai aparecer pra você de pagar mixaria pra te cobrar um zilhão de coisas. Aí tá a questão. Entendeu? Aí, é isso que a gente tá falando que o capitalismo precisa de pessoas pouco instruídas, de pessoas que passam necessidade. Porque são justamente as pessoas pouco instruídas e que passam necessidade que vão aceitar o que os patrões querem pagar. Tá ligado? Quando as pessoas pouco instruídas e que passam necessidade se tornarem bastante instruídas e tiverem a capacidade de reconhecer coisas corretas e incorretas no julgamento delas, elas deixam de aceitar as oportunidades que os patrões filha da puta dão pra elas e passam a pedir mais. E aí você tem greve, você tem um monte de... Ah, a importância da greve aí, né? Você tem um monte de ferramenta que a classe trabalhadora pode usar contra os patrões filha da puta que eles odeiam, 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 odeiam. E justamente quem você vai ver criticando greve? Né? Que foi dado a ele, né? Você é a favor do aluno gravar o que o professor fala e dedurar pro governo? Não. A iniciativa popular... Você é a favor de aluno gravar o que o professor fala e dedurar pro governo? Não. Tá. O que o aluno tem que cobrar escola que não haja doutrinação nem de direita nem de esquerda? Doutrinação... Pior que eu concordo com ele, assim... Eu acho que essa parada de gravar o que é dito em aula, eu acho bem perigoso. Você pode achar que é uma ferramenta positiva, mas se ela for usada ao contrário, olha o problema que isso pode trazer, né? A doutrinação de esquerda pra eles é o seguinte. Aulas de história com fato. Ponto. É só isso. É só você falar, galera, escravidão existiu. Ó lá. Ó a militância de esquerda na aula de história. É isso. É uma negação. É, que aí você tem que entender o que é doutrinação de verdade, né? Isso não é doutrinação. São da verdade o tempo todo. Ó a militância de esquerda na aula de história, ó. É isso. É uma negação da verdade o tempo todo. Aí você tava falando de pintar um quadro, eu tava lembrando de uma biografia de uma cubana que eu li, em quadrinhos, inclusive. Uma biografia de quadrinhos. Olha, Danilo. Até retiro o que eu disse porque eu nunca imaginei que a sua pesquisa bibliográfica fosse tão profunda assim, hein? Porra. Caralho. Uma biografia em quadrinhos. É isso. Essa é a fonte bibliográfica do Pica-Sonsso. Ô, Danilo, até peço desculpa. Até retiro o que eu disse. Eu nunca imaginei que eu sou... Exatamente, Fernandinha. Perfeito exemplo. Ditadura tava aí recentemente, galera. Tem uns 40 anos que a gente se livrou dessa porcaria, né? Você tinha pessoas em sala justamente julgando se coisa poderia ser dita ou não. O seu método de pesquisa fosse tão sério, tão comprometido com a verdade. Perdão. O cara está fazendo pesquisa bibliográfica em quadrinhos. É por isso que ele odeia o Paulo Freire. Pra ele, o patrono da educação tinha que ser o Ei Nerd. Inclusive, essa biografia saiu pela DC Comics já tem uns 10 anos. É isso, pô. É isso. É simplesmente um quadrinho da DC Comics. Um quadrinho sobre Cuba feito pela DC Comics. É muito mais fácil, né? O Pica-Sonsso... Na minha escola, todos têm que aprender sobre a esquerda extremista. Basicamente obrigando a gente a virar esquerdista. Luan, explica pra gente o que é aprender sobre a esquerda extremista. Com exemplos que você viu em sala. Eu tô verdadeiramente... É muito curioso, cara. Pra tu ler um livro quando tem muita figura, né? E uma coisa interessante mesmo. E é incrível. Se você fizer uma pesquisa no Google, uma ferramenta que o Gentili ama, você vai descobrir de qual quadrinho ele tá falando. É isso aqui, ó. Cuba, minha revolução. Que foi escrito pela Iverna Lockpes. Só joga aí no Google que você vai ler o seguinte, ó. Iverna Lockpes... Eu não sei se é assim que pronuncia, mas se não for, também foda-se. É uma pintora, escultora e ativista cubana-americana que participou da segunda onda do movimento feminista americano. Ela é conhecida por sua graphic novel, Cuba, minha revolução. Um livro de memórias ficcionais de sua vida antes de ir para os Estados Unidos. Foi com um quadrinho de memórias ficcionais que o Gentili aprendeu sobre Cuba. Você entende? Memórias... Ficcionais. Porque ele não gosta do Paulo Freire? Meu amigo, no dia que ele lê Memórias Póstumas de Bras Cubas, ele vai achar que o morto falou a verdade. Tomando o cupo. Alguém avisa o Gentili, por favor. O maluco deve estar até hoje achando que o Fidel Castro era um vilão do Batman. Ela estava em Cuba na época da Revolução do Fidel e ela era muito entusiasta da Revolução do Fidel Castro. Ela era uma pessoa, assim, entusiasta total e ela idealizava que o Fidel ia libertar Cuba, depois ela ia poder ser uma artista plástica livre de verdade, ia pintar o que queria. Pausando o vídeo aqui para te lembrar que essa situação não existe, ok? Isso aqui tem a mesma credibilidade que o depoimento da cuca do Cid do Picapau Amarelo. Mas tudo bem, vamos continuar vendo isso. Não trabalhei isso, né? O Fidel tomou Cuba e o Fidel fez o governo dele, fez a ditadura dele e ela achou que um dia ela estava no ateliê dela pintando um quadro, a polícia do Fidel entrou, deu uma surra nela. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Bateram e espancaram um personagem ficcional. No dia que ele deu um HT do Justiça, ele vai ficar maluco. Levou ela presa e torturou ela na prisão. Por quê? Porque ela estava pintando coisas que ela não podia pintar. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Nossa, hein, Danilo? Porra, meu amigo. Ó, o Luan respondeu. Primeiro que eles vieram falando que trabalhar para a esquerda. Primeiro que eles vieram falando que trabalhar para a esquerda. Mas eu não aguentei mais e pedi para minha mãe me tirar de lá. Saí na segunda aula. Pior que eu acredito que você saiu mesmo. Porque eu não entendi o que você falou, não. Mas tamo junto, Luan. Não desiste da escola, não. É bem importante, tá? Vamos seguir aqui, galera. Eu não entendi o que o Luan disse. O que é trabalhar para a esquerda, mas enfim. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Como é? Que ela não podia pintar. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Nossa, hein, Danilo? Porra, meu amigo. Que comovente. Que depoimento comovente. Engraçado que quando o Bolsonaro colocou o ministro da justiça dele e o governo federal para perseguir um cartunista que fez uma sátira do Bolsonaro, você e a sua turminha não falaram um pio, né? O arrombado do caralho. Vai ver porque ao contrário dessa mulher aqui que escreveu a história, o cartunista realmente existia, né? Pelo que a gente viu aqui, precisa ser um personagem ficcional para o Picasso se comover com a história da pessoa. Mano, se der para o Danilo Gentili ler a HQ de Ordem Paranormal, eu tenho medo do que esse cara pode se tornar, mano. Eu acho que ele vira mais um monarca. Bom, mais um monarca e talvez já seja. Mas ele vai para o lado do... Temos que destruir os monstros! Você não acredita o que eu li? Aí o monstro entrou lá e matou ele a sangue frio! Biografia que eu li, tá, galera? Biografia do... Do um... Do um rapaz que perdeu o braço. Cara, tocava na banda, gostava pra caramba. Não, mó história comovente. Se você ler, você vai ficar muito triste, cara. Mó vida triste que ele teve. O cara era rock'n'roll. O monstro arrancou o braço dele, tirou o sonho dele, mano. Monstro não pode, monstro. O monstro, cara, monstro é um bagulho que não pode existir, cara. Muita injustiça. Por isso que ele é crente. Ele é crente? É, pô. Muita injustiça. É o batista, caralho. Tá maluco? É. Ah, e se você... Que é igual o Luiz aqui que tá me ajudando... Minerador comunista! Mas não sabe que o Picasso é crente. Ele é crente, tá? Você acha que essa quantidade de burrice, de fake news, sai na mesma pessoa e vindo de onde? Porque pela agenda do novo governo, só se podia pintar o Fidel. É isso aí, galera. Essa é a parte que o Ian Neves não te conta sobre o comunismo. Assim que ele é instaurado, começa a valer a lei chamada Pinta com o meu Pinto, que é uma lei que proíbe você de pintar qualquer coisa que não seja o rosto do Fidel Castro ou do Calmar. No caso aqui no Brasil, quando o Brasil virar um país comunista, todos os artistas, músicos, todo mundo vai ser obrigado a escrever música e pintar quadros só sobre a minha bunda. Vamos jogar no Google aqui pra ver pinturas de artistas cubanos. Imagens, vamos lá ver. Olha esse Fidel aqui com turbante na cabeça, né? Legal, legal. Esse Fidel aqui não dá pra entender muito bem, né? Porque é arte... arte... arte moderna. É isso? Ó, mas aí o Miguel Zuc traz uma coisa aqui que aí é completamente diferente, né? Ah... Eu tive uma professora de história que era aberta... que abertamente defendia a esquerda e o comunismo. Nossos trabalhos eram sempre sob figuras-chave do comunismo. Defendia a revolução russa e cubana, além de omitir informações importantíssimas sobre as revoluções. Miguel! E aí eu tô aqui pra te dizer que eu discordo disso. Eu discordo. E aí talvez muita gente vai falar, como assim, Malti? Eu não esperava isso de você. Eu discordo. Eu acho que... Todas as pessoas têm que ter a capacidade individual de julgar o que elas concordam e o que elas discordam. Tá? Então a educação tem que ser dada de uma forma factual, ou seja, com verdades. Mas, permitindo a pessoa que tá recebendo essas informações, de julgar o que elas acham corretas e incorretas. Né? E eu acho que isso aí deveria ser... Só que assim... Ao mesmo tempo, você afirmar que a escravidão no Brasil terminou em 1889 após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, isso não é fato. Isso é um meio fato. Sim, tipo... De verdade, de fato, a escravidão acabou com a Lei Áurea em 1888 através da assinatura da Princesa Isabel. O que é outro fato? A escravidão não acabou no Brasil. A gente ainda tem resquício da escravidão no Brasil. Isso também é um fato. Então eu acho que é o fato pra além do simples fato como aconteceu. E sim, como esse fato reverbera até hoje. É verdade isso mesmo? É verdade que a assinatura da Lei Áurea foi capaz de acabar com uma... Com uma... Com a escravidão no Brasil? Não é verdade. Não é verdade. Tá ligado? Então é nessa linha. Agora, eu discordo um pouco de... Sim, se eu tivesse um professor completamente de direita, ia me incomodar. Assim como se eu tivesse um professor completamente de esquerda, mas assim... Completamente de esquerda que faz com que tudo seja sobre isso. Porque eu, que me posiciono na esquerda, gosto de saber o que é a verdade para que eu possa, com o meu julgamento, decidir o que eu concordo e discordo. Então, se a verdade é que XY coisa aconteceu, mesmo que vá contra o que eu acredito e defendo, eu preciso saber disso. Porque eu não quero uma... Eu não quero ser um... Um... Mais um... Robozinho. Tá ligado? Eu quero saber qual é a verdade de um lado e qual é a verdade do outro, qual é a verdade, para que eu possa, com o meu julgamento, decidir. Não quero ser alienado. Só receber informações que valorizem um lado e que omitam fatos sobre esse lado também. Tá ligado? Deixa eu ver que tem um rapaz aqui que ele tá falando uma coisa, que é... Mount, a prova de que a educação no Brasil é comunista é que quase todos os políticos são comunistas também. Não existe mais propriedade privada no Brasil e eu já estou dividindo meu quarto que o MTST invadiu. É verdade. É tão comunista a educação brasileira que vivemos um comunismo, né? Todo mundo é comunista, né? E esse é o maior fato de fato, tá certo? É meme, tá, galera? Essa é uma brincadeira dele. Mas é verdade, olha aí, né? Como o comunismo realmente... Esse Fidel aqui com os peixes na cabeça... Não é à toa que o Brasil aí tá tão próximo da China, né? É, vai vendo. Também, lindíssimo. E esse outro Fidel aqui também, ó. Cabelos pretos. Ah, achei mais. Olha só. Muito Fidel. Esse aí foi... Olha esse aqui também, ó. Fidel. Mais um Fidel Castro aqui. Mais um Fidel Castro. Fidel Castro virou um violão. Castro em pintura. Realmente, olha só esse galo aqui, que é o Fidel também. Olha só. Meu Deus. Tristeza a situação do povo cubano, que não pode pintar nada sem ser o Fidel. Como a gente tá vendo aqui no Google, que é a ferramenta que a gente ama, tá? E eu falo do negócio dele gostar da ferramenta do Google, porque assim, ele começou a carreira dele no stand-up, assim, ele pegou os vídeos do Bill Hick falando sobre cigarro e fez igual. É isso. Por isso que ele é bom. Propaganda. Pessoal, tô invadindo minha casa agora. Fizeram uma plantação no meu corredor. Ajuda. As pré-aprovadas pelo governo. Ela não podia pintar a realidade. Diz-se uma personagem ficcional. Ela não podia olhar pela janela e pintar um pôr do sol sem contextualizar o Fidel naquele pôr do sol como um herói. Então, é isso que a militância quer. Sim, ô Pica-Sonsa, seu merda. É isso que a militância quer. Que você não confunda a realidade com ficção e trate como factual a porra de uma história em quadrinho. Isso aqui não é nem cara de burrice, mas... É verdade, Raferreira. Força ou porrada na cara porque isso é coisa de filha da puta. Ele tá sendo pau no cu mesmo. Não acredito que ele é burro a esse ponto. Sério mesmo. Não é possível. O Pica-Sonsa é o melhor exemplo do lacre e antilacre. Ele é o cara que não faz piada há uns 10 anos já e vive de lacração em cima de gente que lacra. É basicamente isso. Vamos ver o que tem pela frente. Não vou falar o nome do meu colega de comédia, mas ele tava uma semana falando contra o capitalismo, que o capitalismo é ruim, capitalismo opressor, não sei o quê. Um dia depois ele tava fazendo propaganda no Instagram dele pra Coca-Cola. E aí, vamos lá. Aí tem essa comparação que eu acho muito incrível, né? Nossa, é contra o capitalismo, mas vive ele? Irmão, o que exatamente você espera? Que eu, indivíduo, Gabriel Montrezor, vá acabar com um sistema sozinho? Você quer que eu... O que você espera de mim? Tá ligado? Você acha que eu vou derrubar o capitalismo? Eu? 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 E que, portanto, mesmo que a gente viva num sistema capitalista em que... Precisa seguir... Jogar o jogo capitalista pra sobreviver, eu vá contra? Com o objetivo de derrubar o sistema? Você é burro, caralho! Tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Provavelmente a santa aqui tá falando dos... Se a pessoa é comunista, no outro dia a vida toda ao redor dela também vira. Esqueceu? É, então? Tá ligado? João Pimenta, porque ele é puto. Ele morre de vez do João Pimenta, porque o Pimenta faz propaganda pra caralho. Tem publicidade pra caralho. E ele fica rasgando o cu no Twitter toda semana por causa disso. E qual é o problema, ô Gentili? De criticar o capitalismo? Não é você que é a favor da liberdade de expressão? Pior tipo de gente pra mim é quem defende liberdade de expressão irrestrita. Quando o amiguinho é demitido da emissora, que ele trabalha, por fazer piada com um quadro que dá dinheiro pra emissora, aí esse alambado que passou a vida inteira reclamando de censura e de liberdade de expressão, querendo poder falar tudo. Aí quando o amiguinho é demitido, fica pianinho, caladinho. Tudo isso pra não parar de mamar no saco murcho do Silvio Santos. Parabéns, hein? Porra, você realmente é o defensor da... E o que minha professora de história Fernanda falava quando ela dizia se o trabalhador produz, ele pode desoferir? Ela falava a verdade. Se discorda disso? Bem, eu pelo menos concordo com a sua professora Fernanda. Liberdade de expressão. E aí você vai, nos comentários lá, tá todo mundo. Você não tava ontem metendo o pau no capitalismo? Você não tava ontem falando que isso é injusto? Só que é ele que tá divulgando a Coca-Cola. É, entende? Porra, mas aí é muito burro, Danilo Gentili. Puta que pariu, caralho. É lógico. Então, é tipo um comediante que paga de antissistema, que é você, diz que é contra todos os políticos, chama todo mundo de militante, e aí vai, pega as tuas calças, vai lá lamber o saco do muro. A Fernanda, a gente que falaram. Trabalhador produz, e se jufruir é comunista vagabunda. Isso mesmo. Lançando a candidatura do cara. Acho que é algo nessa linha aí que você tá querendo dizer, né? É hipocrisia, né, ô Picasso? É isso que você quer dizer, não é? E outra coisa, isso aí que ele tá dizendo... Ó, e aí vamos pra uma pergunta mais interessante. Galera, vocês realmente acham que um dia a revolução vai acontecer no nosso país? Porque eu não vejo aquelas trabalhadoras se organizando o suficiente. Porque muitos estão alienados à direita, e a direita extremista. Sim, porque essa é uma ferramenta do capitalismo. Mas, Arte, eu tenho um sonho. Chamado reforma agrária. Pra mim, esse é o começo da solução. Pelo menos no Brasil. A partir do momento que você dividir a terra, você tirar da mão de poucas pessoas, que essa é a realidade do Brasil, poucas pessoas detêm a grande maioria do nosso território em terras, inclusive terras que não são produtivas, é aí que entra o trabalho do movimento sem terra, do movimento trabalhador sem terra. A partir daí, eu acho que a gente começa a andar num sentido bonito. Porque assim, galera, vamos entender uma questão. A gente teve a divisão do Brasil, né, a colonização, tudo bonitinho, a gente dividia nas capitanias, pipi, pipi, não sei o que lá. E a gente meio que vive o resquício disso, né. São poucas pessoas que detêm acres e acres e... E como é o nome do bagulho? É com H? Que eles chamam pra falar de terra? É... Tô com a arem na cabeça, mas não é arem, é... É... Hectares, 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 hectares de terra, né. E ao mesmo tempo, você tem gente que não tem onde morar. Né? E aí você... Bom, você pode tentar argumentar que as pessoas que têm esses hectares, 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 eles têm mérito, mas aí... Bom, vai... Aí é um pouco de... Falta de... Pensamento crítico da sua parte, né. E um pouco de falta de história do Brasil. É... Mas enfim, se você não reconhece que é mérito deles ter essas muitas e muitas e muitas terras, você começa a perceber uma coisa errada aí. Vamos lá. Se no Brasil a gente vive basicamente da produção familiar, né. Os grandes... Quem tem fazendas muito grandes produz pra exportação. Ao mesmo tempo no Brasil, a gente tem gente passando fome. Ao mesmo tempo no Brasil, a gente tem gente sem onde morar. E ao mesmo tempo no Brasil, a gente tem gente produzindo comida pra caralho pra vender pra fora. E gente com terra pra caralho. Por que que de alguma forma a gente não pega essas terras não produtivas? Dá pras pessoas que não têm terra, tira elas da rua, dá uma casa pra elas, né. Um lugar mais digno. E a gente ainda ajuda a resolver o problema de fome no Brasil, que não é por falta de comida, não. Mas pelo menos a gente passa a ter mais produção familiar. Por que vocês acham que isso não acontece? Porque o MTST está invadindo as terras, não! MTST vai entrar na minha casa! Né? É por isso. Vocês já viram essa parada sobre a fome do mundo não ser por falta de comida, e sim porque a gente queima e destrói o excedente? Porque se você tem excedente, você diminui o preço. E isso é um problema pro capitalismo? Você sabia que tem gente que passa fome porque a gente queima comida? Tá ligado? Porque ter excedente, ter a mais do que se consome no mercado capitalista é um problemão e afinal os preços caem? E aí a gente entra lá no que o menino falou de oferta e demanda? Tá ligado? A famosa queima de café no período Vargas, que seria capaz de... de... suprir o mundo por alguns anos com o café que a gente queimou, né? Então, pro menino que perguntou se algum dia eu acho que a gente vai ter algum tipo de revolução, eu espero que sim, cara. Verdadeiramente eu espero que sim através da reforma agrária. Eu acho que é um começo muito importante e que eu acho... Se eu acho possível, putz, cada vez mais menos, né? Mas eu ainda acho possível sim. ...que o público do cara achou ruim porque ele tava fazendo propaganda pra Coca-Cola, sendo que ele estava criticando o capitalismo, é mais um... Sim, a mesma coisa aconteceu com o Funko Pop, é verdade. Mentira do Pica-Sonsa, isso é mentira. Vai em qualquer publicidade que o João Pimenta faz e lê os comentários. Você vai ver o fenômeno chamado fãs felizes pelo cara ter saído da merda e não ter virado um babaca igual você. E o público está rejeitando a propaganda dele. Agora, você que fala bem do capitalismo... A reforma agrária resolve o problema da fome, é isso? Eu não consigo dizer se resolve, Frank, confesso, eu não tenho essa capacidade. Mas eu acho que é uma das soluções. Porque, de novo, se a gente tem mais produção familiar e a gente tem mais comida rodando no mercado brasileiro, pô, a não ser que a gente continue com essa prática de queimar o excedente, né? Eu não sei se resolveria, diminuiria, muito provavelmente, a gente teria acesso à comida melhor, mais barata e mais comida. Tá ligado? É... Então, eu acho que é um primeiro passo aí. É... Mas resolver... Não sei, mano. ... Ah, agora eu entendi. Acho que pra resolver o problema da fome é realmente acabando o capitalismo. Porque é uma ferramenta, né? É meio que tá intrínseco a existência do capitalismo e as pessoas passarem fome. Então, resolver, resolver, eu não sei, cara. Hoje em dia, a grande parte da nossa produção é pra exportação? É, a grande, grande maioria da produção brasileira é pra exportação. A gente consome de verdade o que pequenos produtores produzem. O que as grandes, grandes fazendas produzem é pro mercado exterior. A gente vende pra fora, né? Ele tá puto porque a Coca-Cola não chamou ele pra fazer a propaganda. E preferiu chamar um cara de esquerda que tem mais talento pra fazer propaganda do que ele. E eu entendo. Porra, que marca vai querer se associar com essa porra aqui? De uma empresa... Deixa eu ver, deixa eu ver. Porra, que marca vai querer se associar com essa porra aqui? Nossa, que isso? É maquiagem? De uma empresa capitalista grande. Porque a militante da agência de publicidade é que decide. ela vai dar pra um outdoor na Avenida Paulista ou pra um militante amigo dela que é um cartaz numa viela. Ela dá pra ele. Olha, eu não sabia que era assim que funcionava a publicidade, mas eu tô... É, é bem burrice o que ele tá falando porque afinal essa mesma pessoa da agência ela tem que entregar resultado. Então, se ela der pro amigo militante não entregar resultado é o dela que tá na reta, né? Então... Meio burro isso, né, Danilo Gentili? Eu tô até feliz de saber que é assim que funciona. Que bom que tem gente aí trabalhando pra impedir que a gente continue vendo a sua cara na televisão. Ela tá usurpando uma empresa que nem a dela. Ela recebe dinheiro pra entregar o maior resultado possível pra empresa e ela não liga, ela não faz por causa de ideologia, por causa de mimimi e conversismo. Aí, com todo esse papo que a gente falou, vocês acham mesmo que uma profissional que pegasse verba de campanha e desse pra amigo e não entregasse resultado continuaria trabalhando nessa empresa? Ai, meu Deus, mano. E aí, toda vez que eu me deparo com pessoas instruídas minimamente burras como ele, eu de verdade me pergunto se é burrice ou se é mau caratismo. E eu acho que é mau caratismo. Porque ele sabe que isso que ele tá falando é mentira. Ele sabe que ele tá mentindo. Só que ele precisa mentir. porque é assim que funciona, né? Disse o cara aqui que levou a porra do Olavo de Carvalho pra fazer militância em TV. Sim, Raferreira. Isso sim, é uma pessoa assim que não tem zero preocupação com ideologia. Então anda as coisas que tem me tirado um pouco do sério, assim. Isso e direitos trabalhistas, né, ô Primo Rico, seu bosta? Ó com quem o cara anda, mano. Olha as amizades do maluco. Primo Rico, velho. Danilo, deixa eu te explicar umas paradinhas, viu, Pica Sons? Presta atenção. Você não faz publicidade, sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu não faço. Porque você é militante. Você tá se vendendo como pré-candidato à presidência da república pelo MBL. Quando foi que tu viu a Marina Silva fazendo propaganda pra Natura? Quando foi? Não faz, caralho. Empresa não quer militante, seu arrombado. Por isso que tu não faz publicidade. E quer saber outra coisa? Tem um outro motivo também que isso ninguém te fala porque ao seu redor só tá gente babando o seu ovo o tempo inteiro. Ninguém tem coragem de falar a verdade pra você, mas eu posso e eu tenho, tá? Presta atenção. Outro motivo pra você não fazer publicidade é que você é muito ruim pra entregar propaganda. Muito ruim. Olha essa porra que apareceu pra mim aqui. Deixa eu ver. Que empresa vai querer essa merda aqui sendo divulgada? Pessoal, para de rolar o seu feed aí um segundo porque esse assunto é realmente importante. Não importa seu trabalho hoje. Se você precisa pensar e tomar decisões pra trabalhar, então o seu trabalho vai ser afetado por inteligência artificial. Então me responda uma coisa. não faz sentido ser proativo com isso e sair na frente de todo mundo ao invés de ser deixado pra trás? Foi o que eu pensei nessa última semana. Nossa senhora. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Engessadaço. Claramente lendo um texto. Meu Deus. Foi o que eu pensei nessa última semana. Maluco, tu aprendeu a fazer propaganda e falar com quem? Com o Sérgio Moro? Com ele? Vai tomar no cu. Por isso que a empresa não quer também. Esse é um dos motivos. Tu é ruim, mano. Como que você vai ter a sua propaganda divulgada? Imagina a empresa que vai querer pagar dinheiro pra um militante igual o Gentili entregar o produto com essa qualidade aqui que ele tá entregando. Vai tomar no cu, porra. Parecia inteligência artificial, né? Mano, eu vi esses dias um de um perfil do Starlink Brasil e era o Nicolas Ferreira inteligência artificial divulgando um golpe. Pelo menos o produto que você tá vendendo não tem a ver contigo, né? É tipo assim. Galera, o Elon Musk enlouqueceu. Agora não precisa mais pagar a assinatura do Starlink. É só comprar uma única vez. Nossa, era muito ruim. Era muito ruim. Eu vou pegar, eu vou ver se eu acho aqui e eu mostro pra vocês. Porque aí você vai lá na inteligência artificial, você vai lá no... A fazer propaganda e falar com quem? Com o Sérgio Moro. Você é um militante igual o Gentili entregar o produto com essa qualidade aqui que ele tá entregando. Vai tomar no cu, porra. Pelo menos o produto que você tá vendendo não tem a ver contigo, né? Porque aí você vai lá na inteligência artificial, você vai lá no chat GPT e pergunta o que o Paulo Freire disse? Aí você aprende por lá. Recentemente chegou uma empresa pra mim que trabalha com marketing digital. Aí eu já pulei lá longe, né? Falei lá, vem por de marketing. Achei. Como que eu faço isso aqui? Como é que eu compartilho isso? Enviar. Como é que eu pego o link disso aqui, mano? Pô, como é que eu pego isso aqui? Cara, eu quero muito mostrar pra vocês. Vou enviar. Pera aí. Calma aí, galera. Deixa eu só abrir meu Instagram aqui porque isso aqui vale demais ver. Pô, isso aqui é... Muito bom. Aqui, achei. Vamos lá. Vamos aí. Consegui abrir em outro link? Porra, consigo. Ó. Vamos lá. StarNet Brasil, representante. O Elon Musk está distribuindo internet no Brasil inteiro quase que de graça. Só é preciso pagar o plano da Starlink uma única vez que a antena chega diretamente na sua casa e funciona de qualquer lugar do mundo com internet 5G via satélite. dentro dessa caixa vem a antena você monta ela e posiciona em um local bem aberto e pronto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Liberdade de ter internet aonde você quiser. Para solicitar a sua basta clicar no botão abaixo entrar no site e assinar o plano da antena Starlink. O pagamento é feito uma única vez e você tem internet vitalícia e a antena fica para sempre com você com internet de qualquer lugar do mundo. Gente, o Elon Musk... Você fez igualzinho porque eu imitei bem, né? Porque eu imitei bem mesmo. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Muito bom isso, cara. Muito bom. Muito bom. Digital para cima de mim. Vai tomar no cu. Só que aí quando eu vi o nome do cara eles colocaram os influenciadores que já fizeram propaganda para eles e estava lá o Clayson. No Subway Money encontrou um inimigo à altura, é. É Clayson que pronunciou o nome dele. É Clayson ou Clayson? Eu falo Clayson. Não sei se você está errado, mas enfim. Perdão aí, Clayson, caso eu esteja errado. Está aqui a fotinha e o canal dele também. Procura o canal. É bem da hora. Muito forte. Sobre trabalhar no capitalismo. Diz que não gosta de bandido, mas quando o bandido ameaça a tua vida tu faz o que ele pede, hipócrita. Que comparação maravilhosa, cross-autor. Tamo junto. Pessoa que tem incredibilidade para você. Eu falei, tá, deixa eu ver essa porra aqui. Eu fui ver a parada que se chama Nova Escola de Economia. Que realmente é uma empresa que trabalha com marketing digital, mas não tem nada a ver com as merda que você viu por aí durante a vida de ai, eu vou fazer o curso de marketing digital para você aprender a fazer curso para vender curso. Não é esse tipo de coisa, tá? Tudo errado que vocês aprenderam por aí. E assim, funciona o seguinte, não é esse tipo de curso que vai ficar te vendendo uma vida. Ah, você vai vender aqui, você vai ficar bilionário, milionário com vendas de marketing digital. Não é isso. É um bagulho bem pé no chão, mundo real, realidade mesmo, assim. É para você que quer uma renda extra e está meio perdido. Eu entrei lá, ouvi os cursos, ou até leio alguns para vocês que eu achei da hora. Esse é o Clayson, né? Trabalhava com o Felipe Neto, pode crer. Vender na Shopee, como vender na Magalu, transformando a sua habilidade em dinheiro, em renda extra, não é para ficar milionário. Não vai com essa ideia aí, tá? Nem é ideia que eles vendem. Como proteger seu dinheiro? Mil reais em sete dias na Amazon. Observe que eles estão prometendo mil reais. Não um milhão de reais, nem cem mil reais. Não, mil reais trabalhando com venda através de plataformas digitais. iniciando o seu delivery, trabalhando com milhas aéreas, anúncios de Facebook, anúncios do Google e tem alguns cursos bônus que são cursos de edição e criação de vídeo. Eu vi a parada, eu vi depoimento de gente lá falando que conseguiu uma renda extra vendendo coisa no iFood. Eles ensinam. Um dos depoimentos que eu vi é de um cara que conseguiu uma renda extra porque ele fazia espetinhos, ele sabe fazer espetinhos e carne, precisava de uma renda extra. Bom, hein? Aprendeu o concurso como funciona a plataforma do iFood, aprende dicas e táticas de venda ali dentro do iFood e conseguiu ter uma renda extra, tá ligado? Seguinte, você vai lá no link que tá na descrição do vídeo que é um link que vai te levar pra um atendente. Tem uma atendente pra cada pessoa, um atendimento pessoal. que eu vou te falar o valor, vou te falar tudo como funciona e é isso. Vai lá, heróis. É uma plataforma que vem com todos os custos e você pode ter acesso a todos lá que você quiser. Então assim, vão lá, assistam, se você tá precisando de uma renda extra, vai lá. E é claro, quem comprar o produto, passa o feedback pra mim depois no Instagram, no YouTube, onde você puder comentar. Correto. Mande pra mim, heróis. Enquanto o Lula for presidente, vai estar tudo bem no governo, pelo menos na imprensa. Comediante, um monte de comediante que era implacável no governo Bolsonaro, que tava tão preocupado com a política, agora não fala mais de política. Mas eu entendo, Danilo, como eu disse, eu já mostrei aqui no vídeo que eu fiz sobre o Ratinho, que o SBT ganhou dinheiro fazendo ações comerciais a favor do Bolsonaro. Realmente, às vezes, é bom não falar nada sobre nossos patrocinadores, né, o Picação? O monte de jornalista que fiscalizava o governo, que uma vírgula fora do... Olha o Bolsonaro com orçamento secreto, olha o Bolsonaro com aquilo. Agora não fala mais nada, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Então, a previsão que eu faço é que, pelo menos na mídia, na imprensa, entre alguns dos meus colegas de comédia, esse vai ser um dos governos mais perfeitos que já existiram. Perfeito eu não sei... Tá longe de ser, tá, galera? Que fique claro aí, tá longe de ser. Não sei, mas agora eu tenho certeza que tu vai voltar a falar de política. É assim que funciona uma democracia, eu sei que você não entende, mas é assim que funciona. A gente fala... Felizmente, muito melhor do que o anterior, né, muito melhor do que os últimos quatro anos que a gente viveu aí, mas realmente tá longe de ser um governo perfeito. É inegável isso. Pode conservador que você fala mal de esquerdista lá. A diferença gritante e que você sabe, você sabe que é verdade. É, tá uma merda e nada de esquerda? É, cara, tá um... Tá, tá bem curioso, tá? Tá bem curioso isso aí, confesso. Eu tenho que, tenho que voltar a me informar um pouco mais porque eu posso dizer hoje que tá bem curioso, mas tá esquisito. E eu... Mas vou, vou dar uma lida aí, vou voltar a ler. Vou, mano, eu vou começar a ler. O Estado de São Paulo. E aí eu venho aqui pra vocês com críticas, tá? Não tenho rabo preso com ninguém, diferente de você. Não tenho rabo preso com publicidade, com emissora, com patrão, com Silvio C. Vou ler coluna do Estadão. Foda-se. Eu realmente sou uma pessoa que está livre de amarras, diferente de você. Quem duvida do que eu tô falando, é só procurar ver a minha relação com a marca de camisetas Insider. Vai lá, vai lá ver. É. É. É vendido pra marca igual você, o seu bosta. E só pra você saber, não é só esquerdista que odeia o Gentili, não, tá? Você percebe quando as coisas tá ficando feia, quando até a porra do Paulo Cogos não aguenta mais o Gentili. Porque o Danilo Gentili é um cara hipócrita. Oh! Parabéns, todo dia quando eu sair de casa eu vou sintonizar na Jovem Pan também. Pica só, você conseguiu fazer eu e o Paulo Cogos estarmos do mesmo lado em algum assunto. Parabéns. Nunca achei que isso fosse possível e tu conseguiu, viu? Imagina você ser chamado de hipócrita por um idiota que se diz anarcocapitalista mas embolta dinheiro do Estado pra fazer campanha política. Que situação, hein, ô Pica Sossa, você se meteu. Que situação. Esse é o Paulo Cogos, né? É um sujeito que vive falando em liberdade de expressão, em liberdade do humor, mas ele defendeu a punição pras pessoas que criticaram os intocáveis do Panteão Togado. Mano, que situação boa e agradável. Eu vejo esse vídeo... Paulo Cogos, eu não consigo ter raiva? Às vezes eu, 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 às vezes eu tenho, às vezes eu deixo de ter também. Tipo, eu entendo que, pô, ele é quase, quase um personagem ambulante, né? ...e não fazer a menor ideia do que esse idiota... Mas eu tenho raiva, sim. ...falando. E tem uma coisa que a gente pode chamar de paz de espírito, é isso. Ver um vídeo do Paulo Cogos falando e não entender do que assunto ele tá falando. É muito bom, é ignorância, é uma delícia. Ele é um cara que usou a fama dele pra tentar desmerecer a direita bolsonarista num momento crítico. Na verdade, meu querido amigo Paulo Cogos, meu best, o Gentili é só um oportunista do caralho. Assim como o Nando Moura e todo mundo do MBL. Eles viram que o barco do Bolsonaro tava afundando e deu pra perceber isso muito rápido. Quem fosse um pouquinho menos idiota percebia isso. E eles cruaram fora antes de afundar. Mas é claro, no sigilo, o pessoal do MBL continuou durante o governo do Bolsonaro inteiro votando junto com ele em tudo. Porque antes disso, o Danilo Gentili fazia papel de assessoria de imprensa do Bolsonaro. Nem o Carluxo, aquele bosta, se empenhou tanto em melhorar a imagem do Bolsonaro igual o Gentili. A prova disso é que o Gentili foi o cara que fez a entrevista mais chapa branca que eu já vi na minha vida de que se tem notícia na história da televisão brasileira. Pra perder pra esse aqui só aquele debate do Collor que a Globo editou. Só. Olha essa porra eu assisti a essa entrevista aqui e faltou muito pouco. Meu Deus, essa... Nossa, é o... Nossa senhora, vocês estão vendo... Felizmente vocês não estão vendo tanto quanto eu tô. O Gentili não dá uma lambida na barriga desse maluco. Esse aqui, ó, é o comediantezão antissistema. É ele. O cara que é contra todos os políticos menos os que enfiam dinheiro no cu dele. E olha que o Gentili é o cara que ficou um mês enchendo o saco do Jô Soares por causa da entrevista dele com a Dilma. Aí quando o cara ficou de frente pro Bolsonaro... Qual que é a formação do Gentili, rapaziada? O maluco ficou mais risonho que o Bira. Todo felizão... Dava pra ver o tesão do Gentili ali. Dava pra ver. Entrevistou o Bolsonaro durante o tempo inteiro. Ele que falou que é contra todos os políticos. Não fez uma... Ele é formado em jornalismo mesmo? Não, é sério. É muito sério. Eu não sei. Publicitário? Pode crer. Pergunta. Nenhuma piada. Não vou nem dizer pergunta. É piada. Não fez nenhuma piada sobre milícia ou sobre Queiroz. Não questionou o fato do cara ter um discurso golpista e anticongresso e STF durante 30 anos? Não questionou o fato desse arrombado ter passado esses 30 anos sem apresentar um projeto de lei que foi aprovado? Nada? Não. Ficou lá rindo. Sentadinho rindo das piadas no Bolsonaro com medo de zoar o amigo do patrão dele. Aliás, ó. Fale o que quiser do Rafinha Bastos. Mas pelo menos ele nunca abriu mão de piada por causa de chefe, de patrão. Assistam depois a entrevista do Bolsonaro pro Rafinha e a do Gentili depois. Vejam a diferença. Vejam a diferença de entrevistador pra um militante. Tem um vídeo que o Meteoro fez sobre Gentili entrevistando um monarquista e o Jô entrevistando um monarquista e ele mostra a diferença de um comediante pra um militante. Se vocês pedirem, eu faço o react só desse vídeo porque não vai dar tempo de colocar tudo. Mano, eu vou banir um cara aqui mas antes de banir ele eu vou explicar o porquê que eu tô banindo, tá? Porque essa mensagem já passou no tempo. Irmão, você lembra que você falou do seu avô, né? E você falou com a maior tranquilidade do mundo e esse é o tipo de pessoa que eu não quero por aqui, tá? Então, valeu aí. Pronto. Só pro cara não ter dúvida do porquê que ele foi banido mas ele sabe muito bem o que ele falou e eu achei que ele tivesse sido banido mas aí eu vi que ele tá no chat ainda e agora eu tirei ele. Vamos seguir. Vamos tentando sobreviver contra a ditadura petista e ele foi lá e atacou o Bolsonaro nessa hora. Eu não sei o que é pior o cara acreditar que a gente tá numa ditadura petista ou ele acreditar que o Gentili realmente atacou o Bolsonaro de verdade alguma vez na vida. A pior coisa que o Gentili já fez contra o Bolsonaro foi deixar o pobre coitado assistir as piadas dele. Olha a fotinha aqui, mano. O Bolsonaro postando foto. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No Instagram assistindo o Gentili com textinho de best. De novo, o Danilo só pulou fora do barco porque até uma anta igual ele percebeu que aquele era um momento perfeito pra enfiar os virgens do MBL como a nova direita. Mas antes disso tava lá no Twitter parabenizando o Bolsonaro pela eleição puxando o saco dele. Olha esse tweet aqui, pô. O Bolsonaro escreve Me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão da qual por vezes eu mesmo sou alvo mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo. Algo que infelizmente vale para alguns e não para outros. E aí vem o merda do Gentili olha lá. Muito obrigado. Assim como nunca imaginei um dia ser condenado à prisão por protestar contra a censura nunca imaginei também contar com apoio presidencial. Puta que pariu. Puta que pariu. Também fico aliviado por entender que esse porte significa um registro do compromisso do governo com a liberdade de expressão. Meu Deus do céu. Nossa, mas esse é o comediante antipolítico, hein? Esse é o comediante antipolítico. Um sujeito hipócrita. Faz o L agora, Danilo. Aí tu quer demais, né, ô Cobos? Por isso que você é um idiota. Olha o que você... Mount, uma questão sem viés. Vamos lá. Você não acha que ver o vídeo de uma hora de um cara xingando outra figura enquanto claramente toma partido é uma análise totalmente parcial? Acho. Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu não tenho a menor ideia. Eu não... Mas assim, eu também não tô aqui pra ver uma análise imparcial de quem é Danilo Gentili. Eu tô aqui pra ver um vídeo de humor de um humorista fazendo humor enquanto ele critica Danilo Gentili. Acho que ele quis dizer enviesado? Também não tenho a menor ideia. Tem um viés. o viés do apresentador aí. Do Tiago Santinelli. Mas eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Tipo assim, galera. Não ache em nenhum momento que isso ou qualquer outra coisa que a gente assista é imparcial. afinal a não ser que você esteja... Bom, nem que você esteja vendo uma notícia um fato sendo contado sempre existe parcialidade. Parcialidade do lado de quem tá contando. Sempre. Especialmente num vídeo humorístico em que a gente tá dando risada e aproveitando também pra falar sério. Felizmente, né? é... que a menor dúvida. Menor dúvida. Eu quis dizer que eu não tenho a menor dúvida. Eu falei que eu não tenho a menor ideia. Galera, eu falei que eu não tenho a menor ideia. Desculpa. Eu quis dizer que eu não tenho a menor dúvida. Acho que eu confundi o que eu falei Quer dizer que eu não tenho a menor dúvida Eu tenho certeza Você tá querendo que o Danilo Gentili faça o L? O Danilo Gentili faz o L Mas assim Assim como assistir o Eu não sei o programa deles Saturday Night Show Sei lá como é o nome do programa do Gentili Não é nem um pouco imparcial É totalmente parcial É totalmente enviesado pro lado Tanto do Gentili, quanto da emissora Quanto de quem trabalha no programa De noite, de noite isso Tem que matar pelo menos 700 mil pessoas Igual o Bolsonaro fez Se envolver com milícia Recusar comprar vacina Aí sim você vai ver o Danilo fazendo L Sujeito que não tem caráter Pra concorrer a nada Eu sempre vou me colocar contra a candidatura desse cara Aí ó, Pica Sons Eu sei que você me odeia Mas nisso aqui Saiba você que eu discordo do Paulo Coelho Eu sou a favor pra caralho De ver você candidato Passando vergonha Pra eu ter material aqui por um ano Nós precisamos de uma direita de verdade E não de um homem de geleia Nutella Que nem esse Danilo Gentili Olha, eu já sofri bullying na escola Mas esse nível de humilhação aqui Mano, Paulo Coelho se chamar de geleia Nutella É um bagulho pegado mesmo E nunca Imagina você ser chamado de Homem de geleia Nutella Por um cara que se veste assim Mano, eu gosto muito da cara das pessoas aqui atrás da foto Essa senhora, ela tá muito chave Olha essa senhora Ela por um cara que se veste assim Mano, olha essa senhora com cara de marra e o bracinho cruzado aqui assim, ó Vê se essa senhora não vai te descer o pau Se você trombar com ela, tá? Vai te descer o ca... É um senhor? Desculpa, esse senhor Esse senhor vai te descer a muqueta se você trombar nele, cara Esse senhor vai te rebintar Olha a marra Olha a marra Tá? Mas uma coisa que o Cogos disse é verdade O Pica Sonsa fica por aí pagando de paladino da liberdade de expressão Pra você ter uma ideia que a gente A gente assessou pelo menos umas 4 pessoas por crimes contra a honra E alguns desses processos são criminais Ou seja, pode dar cadeia Esse é o cara que acha que todo mundo pode ofender todo mundo A menos, é claro, você ofenda ele Nesse caso, aí ele vai atrás da advogada, vai chorar A única vez que eu mencionei esse merda desse gentilho aqui no meu canal Foi pra defender ele e dizer que era uma merda a ideia de prender ele Por causa daquele filme bosta que ele fez Hoje em dia eu quero que se foda Quiser prender esse maluco aí, dar porrada nele Invadir o show dele pra filmar Qual que é o filme do gentilho? Os patriotas ameaçaram tocar fogo no teatro que eu tava me apresentando E ele e os comediantes merda que é fã dele, os amigos dele E a cena do stand-up no geral Não falaram um pio O da escola Não defende a liberdade de expressão Ele defende a liberdade deles de falarem o que quiserem E eu quero que fique muito claro pra vocês Que ele não tem moral nenhuma pra fazer discursinho sobre liberdade de expressão Porque ele não é a favor da liberdade, dessa mesma liberdade que ele defende Quando é contra ele Vamos dar uma olhada nos processos aqui, vamos lá Em uma das ações, o Pica Sonsa processou criminalmente Uma jornalista da editora Abril Que publicou um texto criticando ele O que rolou foi que quando tava todo mundo chocado Com a notícia que tinha rolado de um estupro coletivo aqui no Brasil Um tweet do Pica Sonsa começou a rodar E a jornalista disse que era esse tipo de piada Que incentivava a cultura do estupro O tweet é o seguinte, ó O cara esperou uma gostosa ficar bêbada pra transar com ela Todos sabemos o nome que se dá para um cara desses Gênio E é muito bom que o avatar da foto do Pica Sonsa, você observa, né? Que ele é contra a militância E o avatar dele É ele em uma manifestação de patriota Meu Deus do céu Algo que combina mais ainda com o tweet E é isso, isso é uma piada Não é uma piada boa, mas é uma piada Entra na categoria piada ainda Deixa a gente esquecer por um minuto a questão moral aqui A gente percebe que ele tentou fazer uma quebra de expectativa Mas a quebra de expectativa bem mais eficiente seria se ele conseguisse fazer uma piada boa Que é algo que ninguém espera dele Mas o fato é que esse tweet pode ser considerado semanticamente como uma piada E como qualquer piada, qualquer filme, qualquer obra de arte Uma piada também está aberta à interpretação de quem lê ou de quem ouve E as pessoas têm o direito, pela liberdade de expressão delas De acharem sua piada uma merda De acharem ruim Essa é uma coisa que esses bebezão mimado do caralho Do Gentili não entende nunca Liberdade de expressão também é aceitar as merdas que as pessoas dizem Sobre as merdas que você fala Do contrário, é só isso que eu falei que você é Um bebezão mimado e chorão E aí a jornalista publicou uma crítica a esse tweet E o Gentili não só processou essa jornalista Eu não entendi a parte que ele processou uma piada É que ele explicou ali Eu também não sei muito de piada Mas a piada tem um estilo É da quebra de expectativa Quando você acha que a pessoa vai falar uma coisa E ela fala outra Eu gosto bastante desse tipo de piada Eu acho que é uma piada que funciona comigo Que é Tipo assim, você Você espera que a pessoa vá falar um negócio E ela fale outra E aí você ri por conta disso Entendeu? Tipo assim, você não esperaria nesse caso Que ele fosse chamar o cara de gênio Você espera que ele fosse falar Todos sabemos o nome que se dá pra um desses caras E aí você espera que ele fosse, sei lá Criticar alguma coisa assim E aí ele quebra a sua expectativa Chamando o cara de gênio Entendeu? A construção da piada seria nessa linha Por mais que seja Que namore com um crime Isso aqui, né? Sacou? Tipo, essas piadas que vocês fazem de Ah, não sei o que lá da Amanda E aí eu falo Que Amanda? E aí você espera que a pessoa vai responder Ah, a Amanda que estudou com você E aí o cara fala Mandiocada que eu li no teu cu Sabe? Mais ou menos nessa linha É, é É nesse segmento assim Na cabeça shampoo Lave bem o seu pé Exatamente Você espera que a pessoa fosse falar O que? Lave bem o seu cu Né? E aí a graça tá no Na quebra aí do Do Gentili É negativa sobre o filme De Danilo Gentili Ele que fale isso na cara dele Se você não acredita Assiste o trechinho do vídeo Do Vitor Camejo E me diz se aquilo não é O tipo de ataque E assassinato de reputação E cancelamento Chame como você quiser É a maneira mais covarde Que existe Foi o que ele fez com o Camejo Mas não pensa você Que o Gentili Não ajuda comediante Não pensa você Porra Não pensa esse tipo de coisa Por favor Porque isso não é verdade Ele ajuda muita gente Por exemplo O Bruno Lambert Não para de trabalhar Porque as portas Vão se fechar pra ele Mas eu abri um bar Mano Ele fez alguma Alguma cirurgia plástica Ele tá esquisito Ele tá meio Pós cirurgia plástica Eu tô louco A boca dele O nariz dele Não pensa Ah É o dente É o dente Esse tipo de coisa Por favor Porque isso não é verdade Ele ajuda muita gente Por exemplo O Bruno Lambert Não para de trabalhar É o dente No nariz Mano Tem alguma coisa esquisita Porque as portas Vão se fechar pra ele Mas eu abri um bar Exatamente pra comédia Ser livre No meu bar O Bruno Lambert Vai fazer No meu bar Vai trabalhar Pra quem não sabe De quem o Pica Sonsa Está se referindo aqui É o Bruno Lambert Ele é um comediante Que a Tabata Amaral Processou ele Mas ele é muito ruim Então ele nem conseguiu Angarear público com isso Porque até as pessoas Que assistiam ele Porque né Era de extrema direita Viram que ele é muito ruim É o nariz É o dente Mano Tem alguma coisa aí O Bruno Lambert É o cara Que no vídeo Do stand-up comedy Tem um trecho Que eu coloco De uma mina Que foi se apresentar No comedy Do Daniel Gentili E aí sofreu assédio Lá A galera chamando ela De puta De vagabunda Chamando ela Falando que ela Tinha que estar em casa Lavando louça A menina voltou pra casa Tá chorando Tem um ódio Tem um ódio no vídeo Vocês viram O cara Que ela cita O Bruno Que ela fala É esse Bruno Que o Gentili Está aí defendendo E chamou pra trabalhar Olha aí Aquele pessoal lá Do My Funk Eles é muito machista Sabe Ficaram falando muito Da minha roupa também Que eu não estava vestida É Ficou falando Da minha roupa Me sexualizando E Aí Eu já me sexualizando E o Bruno Ficou louco Aí na hora de chamar Pro palco O que aconteceu Ele começou a falar assim Cadê aquela vagabunda Aquela puta Que você Chamou pra cá Que você falou Que você ia comer ela Falando pro menino Que me chamou Pra fazer o show Aí eu já fiquei Em choque Eu já fiquei em choque Tipo Toda energia boa Que eu estava Sumiu do meu corpo E aí eu fiquei em choque Depois Ele continuou E aí Mano Caso alguém queira ver Esse vídeo completo Esse é o O último vídeo Do Santinelli Inclusive Que a gente fez react Que é ele falando Sobre os comediantes Né É Tem no canal dele Tem no meu canal também Tem um vídeo completo Falando sobre todo Esse rolê aí Pois eu nem queria Subir no palco Véi Nem queria Foi Muito Humilhante É isso Só ficaram me xingando Mandaram eu ir lá Pra vasilha Foi bem Foi muito mal Eu fiquei Eu fiquei com muita vontade De chorar Eu acordei de manhã Eu tive crise de choro também O Danilo fez uma cirurgia De remoção de cérebro Eu comecei a me sentir Muito bom Remoção do córtex pré-frontal Eu achei que era culpa minha Porque É que se cala com aquela roupa também Que ótima pessoa pra ter Num ambiente de comédia Hein, ô Gentile Parabéns, hein Criando sempre um ambiente De trabalho muito saudável Pros comediantes Principalmente pras mulheres E você, ô Bruno Seu bosta Presta bem atenção aqui Que eu tô vendo Tô recebendo mensagem Da galera dizendo Que você tá querendo processar As pessoas que falaram sobre isso Se eu fosse você Seu bosta Ficaria bem quietinho Na tua Fica bem quietinho Na tua Porque se tu começar A cantar de galo Vai entrar mais Três mil metros de pica No seu cu Tô te avisando Se mexer no vespeiro Se um dia A pessoa Você vai no meu bar Eu faço questão de Homenagear Comediante que é processado Comediante que é cancelado Eu fiz lá um ranking De processo Mano O Danilo, gente Ele fez alguma coisa Cara Tem alguma coisa Esquisita nele Dando citações E honrarias Por isso Mano Eu vou ter que ver Uma foto dele Danilo Gentili Uma foto Esse aqui É o que a gente viu Será que é o dente É Botox Na bochecha Mano Não sei Tem alguma coisa Cara Pode ser harmonização Pode ser As pessoas não se dobram É, vamos ver ele no CQC Danilo Gentili CQC Mano Eu acho que é queixo Eu acho que é queixo Dente Se pra que é isso Queixo Dente Nariz Também E por exemplo Se alguém vem E o Bruno Lamber Perde o emprego Por uma piada Quando eu fizer um show Eu vou levar ele pra abrir Realmente É do grande nome É do grande nome do MVL Que é o pessoal Que é o pessoal que mais ameaça Processar pessoas Por piadas na internet Eu incluso E não com comediante Quando o cara vai na TV E fala O politicamente correto Está certo Ele está acenando Para quem está censurando Comediante E não pra classe De comediante Então é MVL MVL É o nome mais bonitinho Do movimento Virgens Livres Mas teria o Movimento Brasil Livre É complicado Danilo É complicado mesmo Da onde veio Arthur Mamãe Falei Da onde veio Kim Kataguiri Fernando Holliday É Que mais aí É complicado Quando a pessoa Só a nata Só a galera boa É pagar de defensor Da liberdade de expressão Mas se junta Com as pessoas Que são mais conhecidas Por fazer assédio jurídico Do que qualquer outra coisa E pior Tu ainda puxa saco delas Eu vou falar a verdade aqui Cara Você nunca viu puxando saco De político nenhum Você nunca me viu Puxando saco De nenhum político Mas o Kim Eu vou puxar o saco sim Maluco Tu Mano Caralho Você se auto refuta Você é tão idiota Que você mesmo se refuta Pica hipócrita sonsa Isso aqui pra ele Não foi puxar saquismo não Nossa senhora Isso aqui não foi não Meu amigo Nem a Michele Bolsonaro Viver esse grau De tensão sexual Com o Bolsonaro Igual o gentil teve Mas eu acho o Kim Um dos melhores caras atuando Nossa senhora Kim Kataguiri galera O deputado atuante Hoje em dia É o merda Que assim que soube Da tragédia que tava rolando No Rio Grande do Sul Ao invés de ajudar Usou a situação Pra tentar vender Assinatura De curso do MBL Olha o tweet aqui Todas as assinaturas Do clube MBL De hoje Serão revertidas Em doações Para o Rio Grande do Sul Além de receber Conteúdo de qualidade Com batidores Do que acontece no Brasil Você também estará ajudando Nossos irmãos gaúchos Mano É muito filha da puta É muito filha da puta Esse é o melhor político Atuante pro Danilo Gentili Por que será? Realmente é uma grande atuação Trazer um tweet da Nilce Aqui também né Deputados que votaram A favor Do desmatamento Né No painel Quem tem bolinha verde Na frente do nome Voltou para retirar A proteção ambiental De biomas não florestais Tá galera Se a gente ver aqui ó No bonitão MJ Caca dele Cadê o Kim Kataguiri Não era no K Ah não tem mais aqui F G K Kim Kataguiri Olha aí né Kim Kataguiri aí ó Que votou a favor Da remoção Da proteção ambiental De biomas não florestais Esse aí é o Como que é? Esse aí é o tal do Do puta trabalho Que o cara gosta aí Do Kim Kataguiri Esse é o melhor político Atuante pro Danilo Gentili Por que será? Realmente é uma grande atuação Eu me pergunto O que seria do povo Do Rio Grande do Sul Se não fosse o Kim Kataguiri Inclusive Kim trabalha muito na Câmara E é muito inteligente Pode discordar Mas ele é bom É A não ser que você esteja De acordo com O desmatamento Do Brasil Um dos grandes responsáveis Pelas tragédias Que a gente teve aí No Rio Grande do Sul Nos últimos meses Sim Ele realmente é um Cara que trabalha pra caramba Na câmera É muito inteligente Que você pode discordar Mas ele é bom É Tá aí Eu sou comediante E pra falar a verdade Surgiu uma treta dessa aí E aí Biomas não florestal A gente tá falando de É É O que que tem no Mato Grosso ali? Pantanal Mato Grossense Né A gente tá falando de Que mais? Que é bioma não florestal Cerrado É Caatinga Um bioma que a gente só tem no Brasil Né O Brasil é o único país Que tem Caatinga no mundo Pampa Né Ou seja Esse tal rapaz Que você Que você Diz que Trabalha muito E tal Tá votando pra que esses biomas Possam ser desmatados Porque eles são biomas não florestais O único cara que eu vi Que vai lá Se importa Tenta fazer um mecanismo Que Que Tira esse artigo da lei Ou que Cria um mecanismo Pra defender o comente Foi o Kim Em outras palavras Você é só um bebezão Chorão Mimado Que se preocupa Só com você mesmo Foda-se que esse é o mesmo deputado Que falou que a Alemanha Errou em criminalizar o nazismo Foda-se O importante É ele passar pano Pra as piadas ruins Que você faz Tá certo né Cada um com as suas prioridades Até o momento Eu acho que o Kim É o melhor cara Que a gente tem lá Caralho Isso é porque ele não puxa saco O melhor deputado pra ele É um cara Que a vida É ficar postando meme Pra chamar a atenção do bolo É isso O único cara que veio Se importou E foi fazer Pô ele estuda as leis Se ele vota contra o que você acha que é certo É uma coisa Bom tá bom Davi Que bom que você acha que isso é certo Que a gente desmate mais Ele tá desmatando pouco né Tem pouco lugar desmatado aí Tem que tirar as árvores mais aí Tem que fazer fazenda Não Assim Está estudando as leis Desculpa mas acho que essa lei Não fala sobre isso Sobre o que fala essa lei Davi Fala comigo Troca essa ideia comigo aqui Que eu tô De verdade curioso Olha eu gosto do Kim Pessoalmente Como Como político Eu tenho como premissa Da minha vida E não faço Fazer força Pra não gostar de político Caralho tu vê que nem o Igor O Igor 3K Foi capaz De concordar com o Gentili E olha que ele concordava com o Monark Até uns meses atrás Então assim Hoje Agora assim Quem tá envolvido com política Às vezes Por melhor que seja o caráter Por melhor que seja a intenção Se vê às vezes acuado De um jeito Que dança a dança Até o momento Eu não tô entendendo Explica direito pra ele Explicar o que galera Eu só mostrei uma informação Um deputado Que votou a favor Só isso O que que eu tenho que explicar Só trouxe uma informação aqui Pode dizer que eu tenho Acho muito bom O que o Kim tá fazendo Eu concordo Que o Kim tem contribuído Bastante Realidade Não é fato Que não há outros países Há muitos países Desenvolvidos Com regras De teto De investimento Com regras de teto De gastos Ao redor do mundo Inclusive na União Europeia Nos Estados Unidos Na Austrália No Japão Você tem Limitação sim Dos gastos Em relação Não à inflação Mas muitas vezes Em relação ao crescimento Do PIB Em relação a outros indicadores Em relação ao teto De gastos É importante dizer aqui Para que não fique A desinformação Desafio deputado A citar um país Do mundo Que tem na sua Constituição Nós estamos falando De algo constitucionalizado Uma regra fiscal Que iniba Crescimento de investimento Por 20 anos Desafio Que falha aqui Que cite um Cite um e sustente Né Não tem Não existe Não vai O cara baixou O cara baixou a cabeça Não cara Não 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 Conseguir citar Se citar Vai produzir Uma fake news Aqui Porque não existe Nenhum país Do mundo O cara baixou a cabeça E tenha isso Agora Em relação ao desafio De fato Não há outro país Que coloca Uma norma constitucional De teto de gastos Mas é isso Que o Pica Sonsa Sempre foi E tenta esconder Por isso que ele ataca Tanta militância Ele não quer que as pessoas Vejam que ele é militante Tá ligado aquele pastor Ai cara Esse eu confesso Que eu nunca tinha visto Ele baixou na cabeça E Ô Davi Você pode ficar tranquilo Meu querido Você pode ficar tranquilo Não Pluralidade de ideias existe Eu só quero que você Saiba o que você Tá defendendo Tá ligado É É Eu preciso que você Saiba o que você Tá defendendo Porque meu medo É que você esteja defendendo Algo que você não sabe O que você tá defendendo Sabe E aí eu só te trouxe Uma informação Porque foi citado Kim Kataguiri E eu achei essa informação Bem importante E relevante recentemente Até porque A gente tá tendo Teve E vai continuar tendo Infelizmente Tragédias Naturais No nosso país Não só no nosso país No mundo Né A não ser que você Negue O aquecimento global Mas não é o caso Eu tenho certeza Que você reconhece O aquecimento global Davi E aí Enfim Questões tão importantes Sabe E aí a gente Tá às vezes Acaba defendendo Sem saber E aí Não acho que é Malcaratismo Eu acho que talvez Às vezes seja Seja Um pouco de ignorância De todo mundo Minha Sua De todos nós Mas de defender Coisas que às vezes A gente não sabe O que a gente tá defendendo E assim A mesma coisa que eu faço Com você de trazer Eu deixo muito aberto Eu sou corrigido Por vocês Diariamente Todos os dias Muitas vezes E a gente Isso é um erro Do ser humano A gente faz isso Viés cognitivo É uma parada nossa É nosso O que comprova Uma ideia Que a gente já tem A gente agarra Como verdade Então a gente tá Completamente fadado Ao erro Tá ligado É Enfim Vamos seguir aí O que é gay No sigilo E passa todo domingo Falando que gay Vai pro inferno É só pra ninguém Perceber que ele é gay É o mesmo lance Do gentile Ele não pode deixar Que as pessoas Os fãs dele Percebam que o maior Militante do Brasil Na comédia é ele Mas agora a coisa piora um pouco Porque além de assessor político Ele quer virar político Ele é tão antipolítica Que ele quer virar político também Sabe quem teve Esse mesmo discursinho Antipolítica Pra entrar pra política Bolsonaro E até faz sentido O gentile Querer entrar pra política Porque piada Ele não faz Uma nova Há 10 anos Já Toma que preste Eu fui no seu show Gentile Você não sabe Porque eu não sou idiota De atrapalhar O show dos outros Mas eu fui no seu show Que porra de show é esse 20 minutos de show Com piada bosta Com a Thaís Carla Que qualquer adolescente De Twitter faz Que porra tu virou O Danilo Esse é o show Do Danilo Gentile Que aquecimento global 9 graus em Porto Alegre É não Realmente É a Thaís Carla É uma tia que mora E piada ruim Meu Deus Quando eu vi Eu vi realmente Eu assisti mano Eu ainda acreditava No Danilo Como ele realmente Se importasse com a comédia Quando eu fui fazer E é recente Tem dois anos E eu falei Mano O que esse bicho virou O primeiro especial dele De stand up É realmente bom É bom Na época então O que aconteceu contigo mano Você enfiar a militância no cu E parou de escrever piada irmão Aí é o militante aqui ó Aquecimento global E eu passando mó frio né Eu me tremendo aqui de frio Os caras com aquecimento global Sai fora Que é assumido militante Escreve piada Que aqueça mesmo né Muito melhor que você E outra coisa Não é vendido por grana Tá Eu não tenho limite O meu humor Meu limite São meus próprios princípios Quenta mais que tá pouco Você se vende Muito fácil Tu sabe disso Limite do humor Que te segura Todos os dias Aqui ó Dinheiro Tu vai ser preso Pra sempre no ICI Porque você é um bosta Mas vamos ver aqui Pra finalizar o vídeo Vamos ver As grandes propostas Que o nosso futuro Aqui no Mato Grosso Tá calou pra porra Tá mentindo galera Nem deve tá quente lá não Tá Deve tá metendo louco Deve ser um desses comunistas Que quer falar de aquecimento global Ai tá calor aí E eu passando frio Eu acredito mais em mim Do que em você Aquecimento global não existe E tem que aquecer mais mesmo Galera Podes matar A Amazônia é o caralho O bagulho é fazenda Gado E soja Viva O futuro candidato a presidente Tem a oferecer pro país Vamos lá Agora é assim A dor em cima de dor Viu É maluco Nossa senhora Precisa acabar Esse é o principal veneno Que existe hoje Cara Esse veneno Eu vou falar Eu vou falar uma coisa pra você Make Brazil great again Quando o Zueira again Foi eleito em 2018 Eu me lembro até hoje Porque essa era Nós contra eles Só lendas Léo Lins Danilo Gentili Quinta Aquele maluco ali É o lutador Não Aquele ali eu gosto Aquele ali eu defendo Mano Esse aí Esse segundo mano aqui Eu sou fechadão com ele Esse cara Só Fala Verdade E se alguém discordar dele Pode banir Viu moderação Que fique claro aqui É o brigadeiro É Se discordar Bane hein Mods Não discord Quem discordar Do brigadeiro O lutador do UFC Tá De qual Desse cara aqui ó Eu concordo com ele Tá Eu concordo com ele Marcelo brigadeiro Quem discordar Pode banir aí Moderação Que eu sou fechado com ele Tá Eu só acho que ele fala a verdade Esse cara tá correto Em tudo que faz Tudo que fala Agora eu concordo também É Vai vendo né É Esse cara nunca errou E se um dia errou Foi tentando acertar Que fique claro aqui Valeu Pros bolsonaristas Que criaram Nem Implementaram Quem implementou Isso aí Foi a era PT Foi a era Eu discordo Manda vir no soco Daniel 777 É o nome da lenda Marcelo brigadeiro Eu Gabriel Não tenho nada A ver com isso Tá Só queria deixar claro Pra você Quem discorda É outro cara Não lê meu nome Você falou Pra mandar vir no soco Tô fazendo Tô fazendo A conexão aqui Tô conectando aqui Daniel O cara é o primeiro A fomentar a polarização Quando alguém não concorda Com ele E agora tá vindo Com esse papo de bosta De pacificador Vai te fuder Até então Não existia Pede pro brigadeiro Procurar a chaleira Copiada Da Chaleira copiada Da Bel Viu Marcelo brigadeiro Aí o nome do Eu não sei Isso no Brasil Não existia família Deixando de se falar Por causa de política Gente apanha na rua Por causa de política Verdade Isso eu concordo Tudo isso começou Quando vocês Idiotas do MBL Colocaram na presidência Ajudaram Fizeram campanha Pra colocar um psicopata Na presidência da república Aí depois disso Teve até pai de família Morrendo Baleado No próprio aniversário E quando o Bolsonaro Ganhou em 2018 Ele fez um discurso Em frente a casa dele Que depois eu entrevistei ele No meu programa E eu elogiei ele Por aquele discurso Nossa senhora Mano Olha Ai meu Deus Porque uma das Se vocês quiserem rever No Youtube Procurem Uma das coisas Que ele falou Acertadamente Naquele discurso Foi que ele ia acabar Com esse nós contra eles Que era um período De parar com esse negócio Não Ele é burro Esse animal Realmente achou Que um cara Que queria a volta Da ditadura Era o melhor nome Pra pacificar o Brasil Sério mesmo E me decepcionou muito Quando depois de eleito O que aconteceu É que criou Um nós contra eles Contra eles Porque dentro Da própria direita Os bolsonaristas Passaram arrumando Cortando cabeça E tudo mais Nossa hein mano Quem diria Que o bolsonarismo Não era confiável Por essa Por ninguém esperava E só se intensificou O que era pra ser extinguido Se intensificou Agora o Lula Quando foi eleito Nesse último domingo Ele fez um discurso Que mais uma vez Eu gostei Que ele falou Que ia pacificar o país Claro pô Um pessoal Que quer liberar arma Que a favor de pena de morte A favor de matar bandido É sempre o pessoal Mais indicado Pra pacificar a nação E que ia Acabar com isso E logo depois Que ele faz o discurso Procurem de novo No Youtube Ele fala assim E agora aqui Eu vou falar Com o pessoal da esquerda Com o pessoal do centro Ele vira e fala E com o pessoal dessa esquerda Porque aqui não tem direito Eu falei Caralho Caralho mano O cara se diz Comediante Que não entendeu Uma ironia Uma piada Que o Lula fez E pra você Que acha que não é piada Meu Deus Nossa Ai mano E aí de novo Vocês acham que ele é burro Ou vocês acham que ele é mau caráter Ele entendeu a ironia No discurso Mas ele não quer aceitar Que ele entendeu a ironia E ele quer comunicar Pras pessoas Que o Lula Estava falando sério Os dois É É Eu acho que é mais mau caráter Tá Pra ser sincero Pra ser sincero Pra ser sincero Eu acho que é mais mau caratismo Galera Do que Do que burrice Pelo amor de Deus Repense O Lula é centro-esquerda Demais Pra falar isso aqui De verdade A verdade É que o Brasil Ele é feito Por pessoas de direita De esquerda De centro Por pessoas Que acreditam Na fake news Do whatsapp Nas fake news Do sua galerinha Do MBL Né Seu arrombado Isso aí Como você chama Murilo Murilo Fala Murilo Como que você vai fazer Para as pessoas Mudarem a imagem Que você tem E principalmente Atrair o público Feminino Que tem um pouco De preconceito Com você Tem nada Você não me conhece Cuidado hein maluco Se o Picasso Não gostar da tua pergunta Tu vai perder teu emprego Cuidado Pega meu celular lá É Ó Esse aqui é o meu Instagram Tá É Vou mostrar pra você aqui Gênero dos seus seguidores Leia aí pessoal 57,7% de homens E 42,2% de mulheres Aê Mulherada U é mulherada É isso Uhul E olha que eu nem posto foto Sem camisa hein Meu Deus do céu Caralho Viu como eu falei Ele não aguenta Ser questionado Minimamente possível O cara só falou Você não é bem visto Pelo público feminino E não é Seu idiota Muito burro Ele é tão burro Que ele pega o número de seguidores Mulheres que ele tem Pra dizer Que ele está apto Pra ter o voto De todas as mulheres Que as mulheres Mano Caralho É um nível de burrice É o egocentrismo na verdade O cara é tão ególatra e burro Que a fonte que ele tem Pra dizer que não é mal visto Pelo público feminino do Brasil São as mulheres Que seguem ele Por que não reage As merdas Que o Lula está fazendo Acho que faz mais sentido E aí a pessoa respondeu Porque a live dele Talvez ele não queira Não mas eu vou vir Eu vou vir aí Com informações Jovem Pan E Estado de São Paulo Pra gente E aí a pessoa responde Nem é isso É só porque É mais um Lacrodorzinho De merda É Pai Cuidado com o lacrodorzinho De merda Paisão Eu vou entrar na tua casa Você vai chegar hoje Eu vou estar dormindo Na tua cama Você toma cuidado O comunismo está chegando Uuuu Ai meu Deus Me arrepiei todinho Valeu bonitão Boa quarta noite Pra você Continua Nessa tua expectativa Tu vai virar Presidente do Brasil Só com os votos Do seu seguidor Do Instagram É um grande Exemplar E do que adianta Ter essa porcentagem De mulher te seguindo Sendo que você está No mesmo partido Do cara que foi lá Pra Ucrânia Fazer turismo sexual Dizer que ir atrás De mulher pobre Refugiada Porque elas são fáceis Do que adianta Ficar pagando aí De que tem mulher Que te segue Por isso Você não é mal visto Pelo público feminino Sendo que quando Vai uma mulher No teu comedy Ela não consegue Trabalhar em paz Sinta-os funcionários Ficar no ouvido Assediando a pessoa Como? A gente está cansado De político despreparado Você poderia Me dar três exemplos De como você se prepararia Pra ser nosso presidente Eu sinceramente espero Que a resposta seja Um, desistindo Dois Dá três Candidatura Eu quero falar pra Ana Que eu acho a mesma coisa Que ela Eu também estou cansado A gente tem político Então por isso Eu não vou mais me candidatar Valeu galera Nunca frequentou uma faculdade Se a gente parar Pra pensar agora Falta quantos anos Pra próxima eleição O que que esse Esse baba-ovo Do Renan está rindo Mano Cara, isso é muito triste Isso é muito triste Ver esse nível De baba-ovo Tá nesse nível A lambeção de bola Do saco do Danilo Pela galera do MBL Eu estou falando Que ele ama Ele ama isso aqui O cara perguntou Faltam quantos anos Pra próxima eleição E o idiota ficou rindo Ele ama Ter esses virjão Que ri de qualquer coisa Que o chefe fala Se bem que com o nível De humor Que o Renan Santos tem A gente já vi Ele está preparadíssimo Pra fazer show Lá no comedy Do Gentil Olha as piadas dele Eu acho que eu estou aqui no dia Tipo uma manifestação de esquerdista No grau Eu falo três repete Nós Nós Democraticamente Democraticamente Pega Decidimos Decidimos Que vamos Que vamos Caminhar Caminhar Até Até No bar Violeta Selecionado E negociado Pela agente Bárbara Tonelli Não formos permitidos De entrar A Bárbara Será Estuprada Dê Renan Mano Que porra É essa Eu não acredito Que eu fiquei Eu não acredito Que eu assisti Eu não Mano O que foi isso Que a gente acabou De ver O que foi isso Que a gente acabou De ver Seu calvo De merda Se quiser me processar Processe também Para de ameacinha Vê você também Quatro anos Para a próxima eleição Que é o número De anos De uma faculdade O cara acha Que ele vai entender Tudo o que ele precisa Para ser presidente De um país Em quatro anos O mesmo cara Que não teve Assim a proatividade De escrever A frase do Paulo Freire Para ver se era Do Paulo Freire mesmo Está dizendo Que vai fazer faculdade Para ser presidente Meu Deus do céu Puta que pariu Falando Esse merda De virar presidente Vai dar saudade Do capitão Viu meu amigo É por isso Que a gente Está começando Agora A partir daqui A partir daqui Nós vamos começar Uma faculdade Para isso Essa pergunta A carreira política Do cara vai ser Fazer quatro anos De faculdade E esse candidato Da presidência É isso Essa é a carreira Política dele Esse vai ser o salto Tipo meio Luciano Huck Das ideias E olha que de bomba Ele entende Porque ele já fez Dois filmes E não salva um Por exemplo Mas será que Eu vou precisar Usar ela Antes de desarmar Eu espero que não Mas São quatro anos Para estudar E entender Como isso é feito É uma coisa Que eu nunca fiz E você está certa Por isso que a gente Está começando agora Porque a gente Tem quatro anos A gente vai fazer Uma faculdade Talvez o primeiro Primeiro projeto Que vai colocar Um presidente Numa faculdade Para ser presidente Pode ser esse aqui O projeto dele Para ser presidente É parar de chupar As bolas Do Silvio Santos Para estudar E descobrir Como o mundo funciona Agora que ele é um adulto É não Ele não vai fazer Uma faculdade Ele não vai fazer Uma faculdade No sentido De se matricular Numa universidade O sentido De quatro anos De faculdade É que são quatro anos Para ele se preparar Teve anos e anos Para isso Agora é o momento De ele entender A vida adulta Agora que ele quer Ser presidente Realmente É uma pessoa Preparadíssima Para assumir o Brasil Por isso Ele e o Bolsonaro Se davam tão bem Nós sabemos Que a sua Você foi conhecido Como ser um Comediante Um stand-up E eu queria saber O que você pensa Das pessoas O que acontece Com as pessoas Que elas vão falar No microfone E elas aprendem A falar Vocês já repararam Acho que os três Pessoas que falaram No microfone Não sabem falar Parece Eles trava É nervosismo Mano Olha a pergunta Do cara Nós sabemos Que a sua Você foi conhecido Como ser um Comediante Um stand-up E eu queria saber O que você pensa Das pessoas Que vão atacar você Na sua campanha Acho que é o nervosismo Acho que é o nervosismo É engraçado A pessoa parece Que não sabe mais Formular uma frase Fazendo essas Perguntas Essas Oi Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai Ai As partes Vão comparar você Com um piadista Que vão atacar você Falando É um comediante Vai ser presidente Do Brasil Como Bom O Léo Lins está ali Ele pode falar Para mim Léo Fala uma coisa A pior coisa Que pode acontecer No nosso show É quando alguém Levanta e ataca a gente Não é Sei bem Como é isso aí Viu Danilo Sei bem Sabe o que é pior Quando tem comediante Oi Ai meu Deus Ai cara Ai que interessante Não tem nem a ver com o vídeo Tá galera Só que é realmente Muito engraçado Que dá palco Para os filha da puta Que levanta E ataca alguém Durante um show Que é o caso Do seu bar Que é chamado de comedy Mas na verdade É só um palco De militância política Que dá espaço Que dá espaço Para comediante Que tá E a pergunta do cara Se for do cara E atrapalhando A vida de outros comediantes Parabéns Pela hipocrisia Mais uma vez É Acho que o hackler Da plateia Não se ataca um comediante Quando ele tá com o microfone Na mão Se ataca sim viu Você que quiser ir No show do Danilo Dos amigos dele Ou lá no bar dele Que ele chama de comedy Pode ir Filma Briga com a pessoa Atrapalha o show Fique à vontade É o seu direito É a sua liberdade De expressão É isso que o Danilo defende É isso que eu vou defender também Mas sobre ser um comediante Ué Qual o problema? Comediante é uma profissão Como qualquer outra da sociedade Isso é verdade O problema não é a pessoa Ser comediante O problema é ela ser Um hipócrita E um idiota Que é o seu caso Se eu fosse um Uuuu Se eu fosse Ué Tá A gente pode falar Não só o da Ucrânia Teve outros Tem os helienses Que era comediante Mas e se ele não fosse Ué É uma profissão Como qualquer outra A gente teve Sindicalista A gente teve Ué A classe política É composta Por várias profissões Tem advogado Tem médico Tem ladrão Tem tudo Então Mano eu volto atrás Eu acho que ele é burro mesmo Galera Porque tipo assim Eu entendi a pergunta do cara O cara tá querendo dizer assim Pô Como é que você vai quebrar O paradigma De que comediante Na política É uma coisa Que não combina Essa é a pergunta Para qual ele respondeu Ué É uma profissão Como qualquer outra Né É Caralho É sério Que essa vai ser Sua resposta Então moleque Como lacra Esse é lacrador demais Aí tem gente Que ladrão Então Meu Deus É isso Lacrador Lacrador E militante Isso não é um problema Eu acho que o problema É o comprometimento Que quem se envolve com isso Olha Se você for comprometido Em ser presidente Da mesma forma Que você é comprometido Em ser cadelinha Do MBL Você já tem meu voto Tem picações Até balança o bandeira Para você na rua Oi Meu nome é Paula Oi Paula Eu queria saber uma coisa Fala Seguinte A gente viu muita gente Se comprometendo Sempre com o projeto Você está assumindo Com o compromisso Com a gente hoje Você não vai chegar No 10 dias Um mês da campanha E vai abandonar Tudo isso aqui né Porque a gente está apostando em você Paula Tenha certeza Que ele vai responder A verdade para você Tá Ele não vai Mentir para você agora Tá Paula A sua pergunta Ela foi muito honesta E a mesma honestidade Da sua pergunta Ele Vai ser a honestidade Da resposta dele Tenha certeza Vamos lá Isso aqui é praticamente Um pedido de socorro Disse aqui para o suicídio É um pulo Mano O rapaz está com uma camisa Escrito Shopping is my cardio Vocês pegaram ali não? Tem que ver também o seguinte Quando sair a primeira pesquisa Se eu estiver em último lugar Vocês também não vão me abandonar Caralho Caralho maluco O quão vazia é a vida de uma pessoa Que ela precisa buscar validação Em um comício De virgens do MVL Assim Para mim o clima até acabou aqui Pesou o clima para mim demais Estou até triste agora Em ver Essa necessidade que o Picasso tem Deu uma tristeza mesmo A gente puxando o saco dele o tempo inteiro Eu fiquei até triste E só avisar uma paradinha para vocês aí Militantes do MVL Pessoas que fazem parte do MVL Mamãe Falei Amanda Vetoraz Essa mentirosa do caralho Nossa senhora A todos vocês E você também Gentili Presta bem atenção Não tenho medo de processo Vocês não me afetam me processando Chegou quatro Quatro processos de membros do MVL Fora os outros Que tem de anônimos militantes do MVL Que não aguentam piada que eu faço com eles Eles me xingam pra caralho Eu faço uma piada com eles Vão lá e me processam Teve um merdinha aí Que eu fico a 100 mil reais por dia Eu ia perder Se não apagasse um tweet Que eu tô falando que ele parece com o Jair Renan Militante do MVL Então presta bem atenção Fiz um vídeo lá sobre a galera do MVL Eu lembro disso, cara Um monte de caô Um monte de fake news em cima da parada Pra tentar dizer que eu tava mentindo E aí em cima disso Meteram um monte de processo E a mamãe falou É, eu não sei o que esse Thiago Santinelli é Não sei se ele é idiota É, se fosse comigo eu processaria também Eu não tiro razão não O suficiente Que não sabe que pode ser processado Ou então Fala aí Compara eu com o Jair Com o Renan Messias Jair Messias Tá Ele é muito rico E não tem medo de ser processado Mas rico eu sei que ele não é Realmente Eu não sou rico Mas sabe o que acontece comigo? Eu não tenho medo de vocês Vocês pra mim são um bando de bosta O que vocês tem pra atacar em cima de mim É processo Sério O que um processo vai fazer comigo? Me deixar pobre? O que eu fui durante 30 anos? Sério mesmo? Eu não vim de família rica De playboy igual vocês não Seu bando de bosta Pode processar Pode mandar Não tô nem aí Vocês só me param Quando vocês me matarem Só E eu sei que vocês não tem coragem pra isso E talvez nem né Talvez nem se matarem Eu acho Vou me aguentar por muito tempo Para o cu de vocês também Não aguento ver mais essa bosta não Graças a Deus Graças a Deus Mande processo Mande Pode mandar Pode mandar Manda mais Eu tenho advogado também Mano Ele vai voltar E vai puxar o pé De muita gente Tá É isso aí Ai Valeu Até a próxima Tamo junto Tá bom É isso aí Tchau 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 Tchau